E estamos começando mais esse podcast, bem, tudo bem com você, seja bem-vindo a mais Esse episódio do podcast, o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzamban e a Fernanda E aí gente, tudo bem? E também o Bruno E aí, bora pra mais um Vamos lá então, né? Estamos aqui então com esse convidado aí, mais do que especial Que é expert no assunto aí que nós vamos trazer aqui hoje, né? Senhoras e senhores, o Edson do História Magia Edson, seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast Muito obrigado, uma honra estar aqui de volta Eu falei no outro episódio que eu gravei, que esse é o podcast mais divertido que tem na internet Se você é um dos que está ouvindo, você está muito bem colocado E eu agora sou muito mais agraciado de estar aqui de volta É isso aí então Nós aí que agradecemos, né? É pela sua presença e se o podcast, ele tem algum brilho na internet, como você disse É por conta de convidados como você, né? Que vem aqui e, meu, enriquece pra caramba aí esse podcast Trazendo muito conteúdo aí pros nossos ouvintes E nós estamos também, né? Ao vivo, né? Estamos transmitindo Essa gravação, né? Desse episódio Ainda não sabemos ainda Qual vai ser esse episódio, né? Se vai ser o 106, se vai ser o 107 Ainda não sabemos, né? Porém, estamos aí com essa mania Ao vivo As gravações dos episódios Pro pessoal que gosta de acompanhar algum conteúdo ao vivo, né? Poder ir lá, então E nos acompanhar ali no YouTube Pra ter uma maior proximidade aí também com os nossos ouvintes Então se você que está nos acompanhando aí no YouTube, né? Deixa aí seus comentários Eu vi que a Nichelle já deixou boa noite dela ali Boa noite, Nichelle A mamãe do ano, né? Seja bem-vindo aí E também os outros Os nossos outros ouvintes também que estão acompanhando Esse episódio, né? E falando nisso, né? Edson, parabéns aí O papai aí descobriu recentemente Recentemente não, né? Mas tornou isso público recentemente Então os nossos parabéns, tá bom? Muito obrigado, cara Eu, inclusive, a Nichelle Que você acabou de falar Me fez prometer que ia citar aqui Do podcast Que eu vou ser pai Então o Lucas já Já me livrou de dormir No sofá hoje Obrigado, Lucas Não, que bom Porque eu falei Sabe quando você fala E depois você pensa Hum, será que eu devia ter falado? Será que É uma notícia assim Que eu poderia ter espalhado dessa forma, né? Meio É isso Aqui não tem tempo ruim, não Se você não fala Eu já tinha falado Se você não falasse Eu ia pedir pra alguém mandar Ah, quer dizer Então eu estou postando, né? Eu sempre faço isso aí Nas transmissões A gente vai lá e posta lá no Instagram Pra trazer o pessoal Que quer acompanhar ao vivo Essa live, tá bom? Então só um minutinho Pra gente poder seguir E é claro Tudo isso daqui Será cortado Nos episódios Depois Mais tarde, né? Seja Pros vídeos Ou seja Também Pros podcasts Que vão pros agregadores De podcast Tá bom? Eu peço a paciência aí Da galera que está nos acompanhando Que é importante, né, gente? Vamos lá Só mais um minutinho O cara é muito profissional, né? O Edson Galera, espera aí Que eu estou postando E aí fica aquele silêncio Isso é normal Isso é normal A primeira vez Que eu fui fazer uma live Na História Magíster Eu atrasei Sem brincadeira Uma meia hora Porque eu não sabia Isso aí que você tinha falado Porque tem que ir no YouTube Pra apertar lá Tem que apertar duas vezes Aí eu não sabia E eu atrasei meia hora E eu fiz só meia hora de live Nossa, esquece Tudo bem Não tem problema Bom, então Postando Repostem aí Mais uma vez Bruno, reposte agora Porque o Bruno Ele costuma repostar No final das lives Pra quem ainda não entendeu Tecnologia não é meu forte Apesar de eu ser cientista de dados É isso aí Então Bom, então agora Podemos, né Podemos seguir Bom Então seja bem-vindo Vocês aí Que estão nos acompanhando A Cida Monzambani Também deixou ali O oi dela Oi, mano Monzambani Quem será que é, né Bom, então Maravilha O Edson está se sentindo em casa Já no Bacon A Nichelle comentou ali É isso mesmo E que bom, né O Edson já pode Se considerar Membro do Bacon Podcast Em breve estaremos gravando Também com a Nichelle, né A característica de gente De gente entrou no avião Duas vezes e já estou em casa Mas é verdade É muito divertido Gravar o Bacon Se você usa o banheiro Da pessoa Você já pode se sentir em casa Então, né E aí Eu não sei O que o Lucas está insinuando O que eu fiz Antes de começar a gravação Mas é só Figura de linguagem, gente Pelo amor de Deus E o que tem que editar o podcast É para essas coisas Bom, beleza Então Então, continuando Siga-nos Nas nossas redes sociais Arroba Bacon Podcast BR Então vai lá no Instagram Acompanhe a gente Sempre estamos postando ali Sobre os episódios Alguns cortes também Que nós tiramos aí Enfim Então vai lá e nos acompanha No Instagram Também no Facebook No Twitter Mas principalmente No Instagram E é claro Se inscreve No nosso canal No YouTube Ainda estamos com a campanha De mil inscritos Para chegar aos mil inscritos Estamos ali Nos oitocentos e pouco Espero que a gente consiga Alcançar Esses mil inscritos E uma coisa Que a gente já ia esquecendo O Bacon Podcast Está fazendo aniversário A cara de espanto De surpresa Dos outros membros Do Bacon Podcast É fantástica Assim É você que Acompanhar isso Você que está aí Nos ouvindo No podcast Depois vai lá no YouTube Para você ver Essas reações Você que gosta De acompanhar os vídeos Se inscreva Deixa o seu like Mas é isso Nós estamos fazendo aniversário Eu só não lembro Se é 3 ou 4 anos Alguém aí Quando é que lançou O Rei Leão Live Action A gente gravou o primeiro Vamos jogar no bobo aqui Leão O pessoal do Bacon Não sabe quando faz aniversário Nem quantos anos faz Assim que é bom É Mas é isso Nós estamos aí fazendo Provavelmente Esse episódio Ele vai ser lançado Já no mês que vem Então não vai ser No mês de aniversário Mas eu tinha que comentar Mas é hoje Não é exatamente hoje Se não me engano É dia 20 Alguma coisa Você conseguiu achar aí Nossa Deu susto nos caras De graça De graça Não Tá que a gente também Não saberia Né Nada O primeiro episódio Saiu dia 23 de agosto Acabei de ver aqui Muito bom Que ano Nós gravamos antes 19 Quantos anos 3 anos Ah 2019 Entendi Não Beleza Então é isso Então 3 anos Estamos entrando Meu Deus Na nossa quarta temporada De Bacon Podcast Né Então seja bem-vindo Você que não nos conhece Sinta-se em casa E Edson Por favor Estou enrolando aqui pra caramba Apresenta aí o seu trabalho Onde é que o pessoal Pode te encontrar Eu faço história magista Você falou agora Que faz 3 anos Eu descobri também 20 minutos atrás Que a minha loja Também tem 3 anos Descobri olhando O Twitter Caçando um negócio Pra fazer E descobri também Que tem 3 anos Então eu tenho Uma loja católica De camisetas De artigos A qual aprimam Mas o pessoal me conhece Pelo história magista Que é o programa De história Que eu tenho Eu faço Eu conto histórias No história magista Eu não sou historiador Não sou formado Não tenho nada De um background Em história Eu só sou apaixonado Por história Eu gosto de ler Eu quando me converti Eu Eu já contei essa história No outro Bacon Mas quem não tava aqui Agora vai poder ouvir Que quando eu me converti Eu achava que eu era Muito esperto Pra acreditar em Deus Então eu comecei a ler Pra tentar Me Me Auto-refutar Falei Essas não Essas coisas que eu tô achando Que tá certa Se eu estudar o suficiente Eu vou ver Os iluministas vão me dizer Onde que eu estou errado E aí eu fui estudando História Fui lendo 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 Me converti E acabei lendo Uns 700 livros de história Então juntei as duas coisas Comecei a gravar Eu contei a história Da antiga República Romana Que é De Júlio César Pra trás Eu contei a história De Genghis Khan Que é um cara Que eu não tenho nem como Começar a resumir Ele era doido Da cabeça dele Contei Agora a história Dos 47 Samurai Mais famosos Do Japão E também A terceira série Que eu tive Antes dessa Samurai Foi sobre Santa Joana Dark Foram 4 episódios 4 horas Pra contar Dessa aqui Na minha Humilde percepção A mulher mais incrível Do ocidente inteiro Acho que foi Esqueci o nome da altura agora Porque eu sou péssimo de nome assim Eu já lembro o nome dele O Mark Twain Que dizia que Ela depois de Nosso Senhor Jesus Cristo Foi a alma mais incrível Que já passou Pela Terra E eu concordo Com o Mark Twain Que é E não só Acho que nós quatro Temos algum nível de concordância Tanto que é O foco Da nossa Do nosso episódio de hoje Muito bem Então Convidado De peso A gente está trazendo Com vários conteúdos Então vai lá Acesse o link Que está na descrição Pra facilitar Você vai encontrar Então Nosso querido Edson Lá no seu perfil História Magíster O Edson também Ele está Dando um curso Sobre a Revolução Francesa Mas enfim Quem entrou Entrou Agora não tem nem como divulgar Exatamente Você falou De falar Eu nem falei Tem o Instagram Tem o YouTube Eu sou igual o Bruno Ninguém me ajuda Vai ficando por lá Mas é Tem o Instagram Eu estou no Instagram No YouTube O podcast Você acha em qualquer canto Que existe áudio Você joga lá História Magíster Está lá Com certeza você acha E eu também fiz um curso Da Revolução Francesa Que agora já está Encerrado Fechamos a primeira turma E aí Só depois que terminar o curso Só não sabe Quando vai ser Acho que no final Setembro Outubro Que aí vai acabar E aí vai ter novas inscrições Mas por enquanto Você está ouvindo isso aqui Você não precisa nem se preocupar Se não tem a inscrição Está fechada Mas eu quis citar até mesmo Porque é um curso ali Que vai ter 50 horas Né Então Você que está acostumado Aí de ver cursos De 3 horas Curso de 1 hora Curso de 30 minutos Ou cursos com 7 aulas De 7 minutos Não Esse é um curso De 50 horas Né Praticamente Uma matéria Uma graduação Ou uma matéria De alguma Enfim De universitária Eu tenho um aluno De história Graduado em história Que faz o curso E ele diz que Se ele pegar Algum tópico Que ele viu Pode ser de qualquer Brasil Ou Europa Ou internacional Nenhum deles Ele teve o aprofundamento Em tempo Assim né 50 horas Ele não viu 50 horas De nada Na faculdade dele E eu estou falando De 50 horas Só da revolução francesa Então Quem sair de lá Vai sair doido Que é muita coisa Muito nome em francês E eu falo muito mal francês E vai sair sabendo muito De revolução francesa Então Rapaz Tem autoridade né E é isso Seja bem vindo Tá bom Beco podcast novamente Sinta-se em casa Tá bom O banheiro Fica logo ali À esquerda Então Maravilha Então Desculpa por qualquer coisa E o William Lopes Já comentou ali No chat Feliz aniversário Santa Angeona Dark Interceda Deus abençoe Amém Grande intercessora né Uma santa guerreira Então Uma dúvida aqui Que eu queria levantar Não sei se a gente Vai conseguir Levar Esse assunto Enfim Conversar Sobre esse assunto Mas o que o Bruno Perguntou Não sei se foi Nos bastidores Eu acho que seria Interessante Levantar logo No início Do podcast Vamos falar um pouco Aqui da França Nossa O cara Jogar a treta E falando da A gente pode Falar da França Na antiguidade Pode falar da França Na idade média Pode falar da França Na idade moderna Enfim A gente pode falar da França Em vários períodos Até quando não se chamava França ali ainda Onde eram apenas Algumas regiões Ou Uma região ali Dominada pelo Império Romano Ou um pouquinho Ante Uma região ali Dominada pelos francos Enfim Mas vamos falar então Da França E a França Ela teve muitos Altos e baixos Na história Edson Bruno Fernanda Para vocês A França Tem ajudado mais Ou Tem atrapalhado mais A história da humanidade Quem é que vai sumir a bucha primeiro? Tem aquela frase Que a França É a filha mais velha Da igreja Foi o primeiro Grande reino da Europa A se converter Então Então a Europa É a filha mais velha A filha que mais Deu alegria Para a igreja E depois Depois que saiu de casa Meu amigo Foi só desgosto Quando estava junto Do pai Quando estava junto Da mãe Era uma maravilha Era linda Era a princesa De todo mundo Depois que saiu Depois que foi para o mundo Isso aí Podemos dizer então Que a França Ela era uma donzela Esplêndida Virtuosa E que depois que ficou velha Ficou gaga É isso Antes fosse gaga Ficou gaga Tá mais para aquelas Princesinhas do papai Que vai para a faculdade Só ficando em festa E fazendo besteira Passou em jornalismo Coitado Filosofia né Não Ele está falando de França Passou em filosofia Tá mais para isso É hoje que a gente Verde esse canal Mas graças a Deus Nós vamos ficar ali só Até a Idade Média Pelo menos Então Que ainda tem algumas Esse período Pelo menos Da Idade Média De Santa Joana d'Arc Ainda tem algumas coisas ali Que você consegue ainda salvar Inclusive a própria Santa Joana d'Arc E quanto mais antigo Melhor ainda fica Enfim Mas Sem mais delongas Vamos começar então Esse episódio Do Bacon Podcast Muito bem Meus caros nerds Conservadores Dessa terra de Santa Cruz Acompanhe então Mais esse episódio Do Bacon Podcast Muito bem Então Bruno Deem-nos a sinopse Desse episódio Bom A gente vai falar De Santa Joana d'Arc Uma personagem Da história Tão marcante Que até japonês Colocou ela em anime Tem filme dela Até professor de esquerda Fala dela Nas aulas de história Tão importante que ela foi Então Além de ser uma santa Da igreja Ela é uma figura Extremamente marcante Na história Então a gente vai entender Direito quem é ela Como Por que que ela é tão famosa E por que que ela é santa Também Isso aí né Nós estávamos brincando Aí logo no começo Do 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 episódio Meio que a gente levantou Uma polêmica Né Eu joguei a bola Mas ninguém quis Né Bater ali Todo mundo ficou com medo Dessa batata quente Mas brincadeiras à parte É Realmente A gente Vai falar De uma grande santa Que Que vem de um De um lugar né Onde também Nós tivemos Grandes santos Né Uma terra Que teve uma grande importância Aí pra história Da nossa igreja Aqui no Bacon Podcast Nós falamos Sobre filmes Nós falamos Sobre séries Nós falamos Sobre anime Animação É HQ Sobre cultura pop No geral Falamos sobre filosofia Sobre história Falamos sobre catolicismo E especialmente Falando sobre o catolicismo Nós Geralmente Buscamos trazer Algumas figuras Né Alguns ícones Aí importantes Pra história Da humanidade Né Pra história Pra formação Do nosso mundo Pra Formação da nossa cultura É E especialmente Pro Pro catolicismo E a gente Já falou Aqui de Santo Agostinho A gente Já falou Aqui sobre Teve um episódio Que a gente Falou sobre Várias figuras No mesmo episódio Inclusive Sobre a própria Joana Dark Acho que Joana Dark Já falou Aqui uns Três episódios Mais ou menos Citando alguma coisa Falando alguma coisa Sobre a questão Do heroísmo E etc É Mas A gente Sempre busca Trazer esses ícones Inclusive Um podcast Que a gente Gravou Falando Sobre Que o santo É o verdadeiro herói Então nós Que sempre buscamos Trazer a questão Da jornada do herói Nas histórias Fazer algumas análises Simbólicas Pra poder buscar Realmente Esse sentido Mesmo em filmes Que às vezes Parece meio sem sentido Em séries Que às vezes A gente pode assistir De forma superficial Então a gente sempre busca Esses símbolos Que pode Nos agregar Em alguma coisa A gente busca Trazer ali Alguns arquétipos Que são representados Nas histórias E nada melhor Do que falar De pessoas reais Que foram virtuosas Nesse caso Uma mulher Uma grande mulher Que foi Uma grande guerreira Que foi uma mística Que foi uma mártire Então o Beico A gente sempre busca Trazer essas figuras Que foram reais A gente não está falando Aqui de ficção Por mais que muitas vezes A gente fala de ficção Mas nós queremos Falar de uma mulher Que é real E que influenciou A sua época E que tem influenciado Até os dias de hoje Mesmo Na nossa história Que é sobre Santa Joana d'Arc E a França Que a gente Desde ali Da conversão De Clóvis Do Reino Franco E que a gente Pega ali A dinastia Merovingia Os Carolingios Vamos para Carlos Magno O Carlos O Grande Enfim De tantos outros santos Que Que meio que Protegeram a igreja Principalmente Ali Na sua expansão Logo ali Na Idade Média E hoje A gente quer falar Sobre essa mártire Sobre essa santa E nada melhor Edson Do que Contextualizar Então Edson Qual era o momento Que Santa Joana d'Arc Vivia O que que Estava acontecendo A gente Pode falar aí Da Guerra dos Cem Anos E Depois assim Entrar então Diretamente na história dela Santo Joana d'Arc O que você falou Antes de que Os santos São os verdadeiros heróis E é importante Trazer esses exemplos Do mundo real Santo Joana d'Arc É o melhor Dos exemplos Eu acho que junto Com ela A única pessoa Que eu consigo pensar Que tenha Porque tem muitos santos Que tem histórias Muito fantásticas No sentido De que parece Ficção Os santos Que levitavam Como um padre Pio Que tem a bilocação Esse tipo de coisa Mas eu percebo Eu já percebi Ao longo dos estudos Que os santos Que mais Se mantém Vivos ao longo Do tempo Não são esses santos São os santos Mais normais E que eram Extraordinariamente Normais Uma Santa Terezinha Por exemplo Que popularidade dela Nunca acaba Ou então Uma própria Santa Joana d'Arc Que deve ser A mulher mais Bem documentada E falada De todo O Ocidente Ou então São Paulo Eu sempre penso em São Paulo São Paulo Tem a história De como ele se converteu A história é fantástica Mas a vida de São Paulo Foi só Sacrifir Foi ele viajar Entrar no barco Subir no cavalo E escrever carta E o cara Até hoje Ele é o escritor Mais influente Da história do Ocidente Então Santa Joana d'Arc Ela surge No contexto Da Guerra dos Cem Anos As pessoas normalmente Associam que francês Não gostam de inglês Eu nunca fui Para a França As pessoas dizem que Na França Não gostam nem Que falem inglês E o motivo É a Guerra dos Cem Anos A Guerra dos Cem Anos É a grande guerra Da Idade Média É a guerra definidora Da Idade Média A Guerra dos Cem Anos Começou como Um conflito Entre o Se eu não me engano A dinastia dos Capês E A dinastia Eduardiana E eventualmente Ela passa Por duas dinastias E mais de cinco reis É uma coisa gigantesca É um conflito Muito grande E o que estava No cerne Da Guerra dos Cem Anos Era exatamente Essas identidades Nacionais A gente não tem como Entrar na Guerra dos Cem Anos Porque são primeiros Que são cem anos Segundo que é Muito mais complicado Então a gente Se a gente der um zoom O que estava em jogo Era a identidade Nacional De cada país Enquanto O Como é que eu vou dizer O protagonista Da Europa Os ingleses E os franceses Cada um tem histórias Incríveis Cada um tem histórias Lindíssimas E eles dois são As duas grandes casas Da história da Europa A Itália vem depois A Itália é muito diferente A Itália nunca foi Uma coisa só A Itália tem várias Itálias A Inglaterra sempre foi A Inglaterra Culturalmente Num sentido De senso de unidade E a França Sempre foi a França Pro bem ou pro mal A França sempre foi a França Então quando eles dois Estão no auge Do seu poderio Cultural e militar Eles começam A Guerra dos Cem Anos E a Guerra dos Cem Anos É o tipo de conflito Que ao invés de Desescalar ao longo do tempo Ela só escala Ao longo do tempo Quando Santa Joana d'Arc Aparece No caminho Infelizmente Eu não tenho como Colocar Eu acho que até tem Mas eu não sei Como mexer Aqui Mas você pode olhar Quando Santa Joana d'Arc Aparece Na Guerra dos Cem Anos Metade da França Está tomada Pela Inglaterra Inclusive As regiões mais famosas Que você pode pensar Bordeaux, Paris Se não me engano, Lyon Já estão tomadas Pela Inglaterra E o senso cultural Da França Está perdido A cidade de Hames Que é a cidade Que naturalmente Se coroava Os reis Passou a se coroar Rei e Imperador Depois em Paris Por causa Principalmente Depois de Acho que foi Por causa de Napoleão Que resolveu fazer lá Em Hames Que era onde se coroava Os reis tinham sido Tomados pelos ingleses Então É como se você É como se você Não tivesse A casa da sua mãe Digamos assim Você não sabe Onde mora a sua mãe Você tem o seu rei Você tem um território Você é uma pessoa Que não tem mais A sua identidade Você não tem Para onde voltar Você não tem Para onde se ligar Essa cidade Tinha sido tomada Pelos ingleses E Joana d'Arc Morava numa vila É incrível Falar que Joana d'Arc Vem de uma vila A gente tem um pensamento Muito Muito moderno Sobre o que é Uma vila A gente pensa Sei lá Uma vila É uma cidade Do interior de Minas Gerais Que tem 5 mil habitantes Não Dom Remy Tinha 170 pessoas Dom Remy Era Se você vai agora No mercado Tem mais gente Do que morava em Dom Remy E Dom Remy Ela era estrada Entre vários lugares Importantes da França Se você estava no sul E queria ir Por exemplo A Paris Ou se você estava em Lyon E queria ir a Tolon Você passava Por Dom Remy Ela era bem localizada Então as notícias Infelizmente As desgraças Da guerra Passavam por Dom Remy Então Lá Quando os ingleses Invadiam Quando eles queriam Atacar outras cidades Dom Remy era saqueada As pessoas de Dom Remy Perdiam suas coisas Suas mulheres Eram pegas E eu não preciso nem dizer O que acontecia Na Idade Média Parece até hoje em guerra Não estou Querendo pintar A Idade Média Como se fosse horrível Mas Dom Remy Era esse Ela não era um centro cultural Mas ela era um centro Geográfico Digamos assim Santa Jona Dark Aparece E ela não é ninguém Em especial Pelos seus primeiros 13 anos da sua vida 14 anos da sua vida Santa Jona Dark Jogava Brincava com as crianças Santa Jona Dark Ajudava Sua mãe Ela Tem uma frase Que eu até cito No podcast Que ela dizia Que No bordado Ela não temia ninguém Ela dizia Que Antes dela ser guerreira No bordado Ela era A maior guerreira De todas Então o que ela fazia Da vida dela Era TA Ela varria Ela brincava com as crianças Ela ia pra igreja E evento E Eu só quero Antes falar aqui Que Eu não preciso Fazer mistério Sobre o Santo Jona Dark Todo mundo sabe quem foi E ela teve visões De São Miguel Santa Catarina E Santa Margarete Se eu não me engano Santa Margarete E Santa Catarina De Antioquia E São Miguel Esses três São incrivelmente Olha só Três padroeiros Dessa região Noroeste da França Eles são Obviamente São Miguel É um dos Grandes padroeiros Da França Hoje em dia É Santa Jona Dark Depois da Revolução Francesa Ela foi tida como A heroína nacional Da França Mas São Miguel E Santa Margarete E Santa Catarina Eram As padroeiras Dessa região E o que elas duas Têm em comum Eram mulheres Que desafiaram Os poderes Da época Para reestabelecer A ordem De Cristo Onde não tinha mais Obviamente Em tempos Muito diferentes Então quando Joana Dark Conta Santa Joana Dark Falta de respeito Chamou-la de Joana Porque eu sou Cíntimo dela Quando Santa Joana Dark Passa a ter Essas visões Primeiro de São Miguel Arcanjo Depois Santa Catarina Santa Margarida Ela começa a entender E se você pesquisar Joana Dark No Google As primeiras imagens Que você vai ver É dela Com um rosto Muito espantado E um anjo Soando no ouvido dela Essa é a representação De quando Joana Dark Entende O que é que Deus está pedindo dela Se você Fosse uma criança De 13 anos E São Miguel Arcanjo Falasse no teu ouvido Que o seu destino Era liderar Um exército A Fernanda Fernanda Você vai ter que ir Para as agulhas negras Liderar Contra a invasão Do Paraguai Do Uruguai E você vai morrer Fazendo isso Senão o Brasil Está ferrado Sabe Isso é muito complicado Para uma criança De 13 anos Até um adulto Não vai estar dando Entendeu E mesmo se eu for Ele não vai funcionar Não estou com tempo Aqui São Miguel Pois é Vai alguém Um pouquinho melhor E aí A santidade Dela Começa Só para Amarrar o que eu estou falando A santidade dela Começa aí Porque Santa Joana Ela morava Num lugar Por mais simples Que fosse Tudo isso Que eu citei Muito rapidamente Sobre a Galceano Desculpa Se você quer falar Mais depois Pode falar mais Mas tudo isso Que eu falei A identidade nacional Da França A situação atual Da França Todas essas cidades Que são super francesas Paris Que são Marseille Reims Que é onde fica A Catedral dos Reis Tudo isso Estava E ela sabia disso Porque essas informações Chegavam em Dom Rémy É diferente Por exemplo De uma guerra da Vendéia Já falando de novo De Revolução Francesa Que era uma região isolada Nada passava pela Vendéia Se você morar na Vendéia Você nascer e morrer lá Porque não faz diferença Para o país da França Dom Rémy Todas essas informações Que eu falei aqui Passavam por ela E as pessoas Sabiam disso Joana Até os seus 13 anos Quando ela ainda era Uma criança Inocente Ela já tinha visto As pessoas passando Da guerra E as notícias passando Seu pai Era uma pessoa importante Ele era como se fosse Um deputado Vamos dizer Ele era um Um homem que ajudava Nas construções E organizava A vila de Dom Rémy Então na casa dela Tinha informações Sobre o que estava acontecendo Quando Santa Joana d'Arc Recebeu esse chamado Tudo isso que nós falamos Ela tinha muito claro Na cabeça dela Essa foi a primeira Grande chamada A santidade Na nossa mente Temos várias Ao longo da vida Isso a gente já tem de uma A gente dá sorte ainda Porque a gente é Um bando de safado Mas essa foi a primeira Grande chamada A santidade De Santa Joana d'Arc Tudo isso que eu acabei De citar Está nas tuas costas Você vai aceitar O pedido de Deus Ou não De tudo isso Que eu citei Essa guerra Que está acontecendo Há 70 anos A identidade inteira Da França O destino Do rei E do povo Está nas tuas costas Assim que você Botar essa boneca No chão Vai ser o seu último Ato como criança A partir daqui Você é a mulher Responsável Pela França Então A vida de Santa Joana d'Arc Que obviamente Daqui pra frente Não vai ser fácil Ela não começou Nem um pouco mole Santa Joana d'Arc Ela não era Uma menina doida Que começou A entender O que era Pedido dela Aos poucos E lá na frente Ela decidiu Não Vou Tem um momento Mas Depois que ela tenta Um encontro Com o príncipe Da França E não consegue Por duas vezes Aí destrói Dom Remy E aí ela volta Pela terceira vez E consegue Não é nessa terceira vez Que ela decide conseguir É quando ela tinha 13 anos Ela vai com 16 Então quando ela era criança Ela já tinha decidido Que ela ia Ela preferia morrer A não fazer O que Deus tinha pedido dela Isso é um Isso é uma pessoa Que você tem que Que se espelhar Esse é o tipo de pessoa Que é muito mais fantástico Do que Do que um personagem De um De um filme Ou de um anime Ou então até mesmo Que um santo Que levita Ou biloca É muito mais Se requer muito mais De você Pra morrer Pela causa De Deus Que você não sabe Qual é Só Deus Tá te pedindo Ele não te dá Satisfação Que né Se coloca no seu lugar Do que Bilocar entre os dois lugares Deve ser até divertido Você ser pá de pio E tá aqui E na França Ao mesmo tempo Mas você morrer Por uma causa É muito mais complicado Do Jonah Dark Desde o começo Da vida dela Ela tinha essa fibra moral E o Edson Como é bonito De ver Você tava comparando Isso com Outras figuras Fictícias E como isso E a gente tá falando De algo que é real Uma história Que é real Onde você até Falou no começo E eu lembro também Que no seu podcast O Jonah Dark Você fala Que é uma das figuras Mais bem documentadas Então a gente Não tá falando aqui De Não é ficção É pura realidade E Caramba Eu tava pensando Esse chamado A santidade Como se fosse Aquele chamado A aventura Então a gente sempre compara Essa questão Da santidade Também com essa jornada Do herói Então eu que recebo Esse chamado E depois É um caminho É uma aventura Depois a gente pode Até comparar Até com O Senhor dos Anéis É uma aventura Que você Carrega O destino Ali Dos homens Você carrega O destino Ali Desse mundo E Você topa Você vai passar Por muitos Sofrimentos Por muitos Desafios Mas você topa Chegar até o fim E Joanna Dark Ele já Na infância dela Já recebe Esse chamado E pensar Que é o mesmo Chamado É a mesma voz Que nos chama hoje A mesma voz Que chamou A mesma A mesma pessoa Que apareceu Para Paulo de Tarso A mesma pessoa Que apareceu E que chamou Joana Dark A mesma pessoa Que é Nosso Senhor Jesus Cristo É a mesma voz Que também nos chama Ainda hoje A esse O caminho Da santidade E depois a gente Vê a história De um Paulo de Tarso A gente vê a história De uma Santa Joana Dark A gente vê a história De um Santo Inácio De Loyola De São José De Anchieta São Francisco Xavier Aqui eu estou falando Só dos jesuítas Tem tantos e tantos E tantos outros santos Que é Apesar da fama deles Hoje em dia Na internet Que é a minha ordem Favorita da igreja Eu chamo Do bop da igreja Precisava resolver Alguma coisa Lá na casa do chapéu Pode chamar o jesuíta Fala Eu vou O que ir lá na China Lá na Índia Apanhar Para evangelizar Pode mandar a gente Que não tem problema nenhum não Era o bop da igreja Foi a própria Contra revolução A resposta Diante da 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 revolução protestante Enfim E assim É a mesma voz que nos chama Caramba É a mesma voz Entendeu Lucas Você está disposto A derramar seu sangue Está disposto A dar o seu testemunho Até o fim E pensar Que Caramba Olha o que esse povo viveu E é a mesma voz que nos chama A gente tem se chamado Ainda hoje E como você disse Também A gente é chamado Várias vezes Mas a gente é sem vergonha Não quer responder Não quer entrar nessa jornada O chamado A santidade É A maior aventura Que a gente vai ter Ao longo da nossa vida Você falou de Santo Inácio de Loyola Que é um dos meus santos favoritos E Santo Inácio Você também deve Deve saber Você que está ouvindo Deve saber Às vezes até melhor que eu Que Santo Inácio Ele não tinha nenhum interesse Em ser Um homem de Deus Um dia Tacaram Um balado de canhão Na perna dele E ele começou a ler Sobre a vida De Nosso Senhor Jesus Cristo Sobre a vida Dos outros santos Anteriores a ele Ele tinha menos referência Do que a gente Tinha menos santo Para ter referência Do que a gente E aí E essa é uma De novo A grande decisão Porque você está lá Ele era um cara rico Ele era um cara Que tinha todas as chances Na vida De continuar vivendo A vida do jeito Que ele queria Mas ele foi honesto Consigo mesmo E falou Essa é Essa única aventura Que eu vou ter Ao longo da vida Que vai valer a pena Você vai ter muitas aventuras Ao longo da vida Você que está ouvindo Nosso 4 aqui Mas nenhuma delas Vai ser maior Ou mais importante Do que a aventura De pegar a sua cruz E seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo Se você não o faz Chamado você foi Como eu falei Você é chamado várias vezes E você vai Se você quiser Quando você toma Essa cruz A sua vida muda radicalmente E você sente Um medo muito grande Porque agora Você está numa Nova vida Você renasce Santa Joana d'Arc Percebeu isso Aos 13 anos E ela viveu O resto do seu tempo Até que São Miguel A disse Que era a hora Dela sair De Dom Remy Ela viveu Esses próximos Três anos Da sua vida Completamente Cientes De que ela estava Com o tempo Emprestado ali De que ela só estava Se preparando Mentalmente Não sei se fisicamente Dizia Os documentos Que ela era uma mulher Muito forte Então você vai ver Que ela estava pegando peso Nesses três anos Nesses três anos De dezesseis Mas ela estava Se preparando Para finalmente Começar Essa última jornada Da sua vida Ela sabia Que ia ser A última jornada Da vida dela Seguir A Nosso Senhor Jesus Cristo É a última jornada Que nós vamos fazer Ela só vai acabar No dia Da nossa morte Santa Joana d'Arc Tinha isso muito claro São Paulo de Tarso Tinha isso muito claro Santo Inácio de Loyola São Paulo de Pio São Maria Afonso de Ligório Todos os Grandes Santos Essa é a diferença Entre um santo E a gente Eles perceberam Que essa é A última Último grande movimento Da vida deles Então quando Um São João Bosco Vai ensinar Ou quando uma Santa Joana d'Arc Pega uma espada Para retomar Orléans Eles dois estão fazendo A mesma coisa Ah, um está ensinando Uma criança na rua E a outra está pegando Uma espada Os dois estão fazendo isso Para um Pelo mesmo sentido Na mesma direção Pelo mesmo motivo Se a gente Estiver fazendo isso Junto com eles Seja Upando o arquivo Do trabalho Igual a Fernanda Ou seja Indo evangelizar No interior da África Como tem Grandes Missionários Hoje da igreja Que o fazem Se você estiver fazendo Na mesma direção A gente vai acabar No mesmo lugar Que é ao lado De nosso Senhor Jesus Cristo E é interessante Que esse é Não só o último movimento Da nossa vida Mais importante Qual é a coisa Mais importante Da nossa vida É realmente A busca da solididade É ao máximo Tentar nos configurar Ao Cristo A vida contemplativa Enfim Essa é a coisa Que a gente tem Na nossa vida E eu acho que Esse é o grande Exemplo dos santos E talvez por isso Que os santos Que são mais Extraordinários Mas mais ordinários De certa forma Nos chamam Atenção Porque eles nos dão De certa forma Uma esperança De que é possível Para a gente fazer Mas ao mesmo tempo A gente olha Por exemplo A vida de Santa Joana d'Arc Não tem grandes levitações Não tem grandes milagres Absurdos Que você vê Então ela é extraordinária Mas é uma vida Completamente extraordinária Porque qual de nós Teria coragem De fazer o que ela Qual de nós Qual de nós Tem o coração Entregue a Deus A ponto de Disposta da vida É de realmente Acreditar Porque A gente pode até Estar disposta Da vida Em algum momento Que quando A graça de Deus Vem Mas já Vai funcionar Que Deus vai usar Porque por exemplo Se alguém falar pra mim Ah você vai pra guerra Eu vou durar Cinco minutos E eu não vou durar mesmo Qual a chance De eu durar Só com a graça de Deus Eu não Muito provavelmente Eu nem acreditaria Na graça de Deus Se algo acontecesse assim Então é Ao mesmo tempo Que é Nos dá uma esperança Nos dá Um grande exemplo É algo extraordinário Por que extraordinário? Porque Precisa de uma graça De uma coragem Muito grande Que nos Para Deus Então quando você Vê uma situação Dessa Você consegue ver Que é Deus Você consegue ver Que Deus age E volta O seu olhar Para Deus De certa forma A santidade É isso O extraordinário Tocando o ordinário É isso É a tal Deificação Que o padre Sempre fala Nos cursos dele Quando o divino Nos eleva Minha esposa Deixa eu falar Minha esposa Quando eu a conheci Ela não era católica E eu sempre fui Insuportável Eu contando as coisas Que eu descobri Não sei o que E eu falava do Santos Eu estava estudando Na época Porque eu estava Para montar a loja E ela Ai que legal Devia entrar por aqui E sair por aqui Que eu estava falando Dos super santos Que eu estava descobrindo Estava montando o calendário Dos santos Dez santos por dia E aí entrava por aqui E saia por aqui Porque para ela Que nem católica era Isso era A mesma coisa De eu estar contando Para ela Sobre Um anime Sabe É uma coisa Muito distante Uma coisa que parece Fictícia Que não tem ligação Com o mundo real Ela começou O processo real De conversão dela Quando ela se tornou Íntima de São José Maria Escrivá Que é a grande expressão Disso tudo Que nós estamos falando Até agora Pelo menos Nesse nosso Tempo mais moderno Ela se converteu Graças ao exemplo De São José Maria Escrivá Ela passou a frequentar Uma casa da Opus Dei Por querer ter mais intimidade Com a vida De São José Maria Escrivá Foi o povo da Opus Dei Mostrando para ela Que ela Enquanto Enquanto Postulante A um mestrado De letras português Podia também Ter uma vida santa E podia ajudar As pessoas A ter um caminho De santidade Então É muito bom Falar de Santo Joana d'Arc Eu sou até suspeito Que tirei Quantas horas Da minha vida Para falar de Santo Joana d'Arc Mas É sempre importante Lembrar que Se Santo Joana d'Arc Saiu com 16 anos E tomou uma cidade De Orléans E você Não tem mais A capacidade De sair E tomar Belo Horizonte Para nosso Senhor Jesus Cristo Não tem problema Meu amigo Não é esse o ponto Da história A gente não está aqui Para te falar isso O ponto é outro Se suas costas Não aguentam Não tem problema Tem outra coisa Que você pode fazer Para Deus Exatamente Eu ia falar Da Michele Porque ela citou São José Não era Escrivá Aqui nos comentários Era isso mesmo Estão alinhados Eu nem tinha Visto comentário Falar na minha cabeça É Então Olha aí Passou Passou do tempo Mas então Prossiga Santa Joana d'Arc Então Depois que ela Recebe Esse chamado De São Miguel Ela então Passa Esses próximos anos Os relatos Que tem Como eu falei Ela é muito bem Documentada Pessoa que Pessoa que duvida Da vida de Santa Joana d'Arc A pessoa que não entende Como foi Santa Joana d'Arc Isso é periçosa É só ler Tem muita fonte primária E você tem Google Translator Hoje em dia Eu passei 20 horas da minha vida Jogando o trecho Do Google Books E colando No tradutor Então você também consegue Só sair lá e pesquisar Que quando Santa Joana d'Arc Quando ela era pequena Depois que ela teve As primeiras visões Ela passou a ser Uma criança taciturna Taciturna Ela andava Meio assim Muito séria Pelos cantos E as crianças Chamavam ela pra brincar E ela falava assim Não Não quero brincar hoje E eventualmente A mãe dela Perguntou Minha filha Por que você está assim Ela falou E essa frase É de Santa Joana d'Arc Ela falou Eu não acho Que fazer palhaçadas Agrade a Deus E ela tomou Um pito De São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Disse Ela mesmo relatou Não estava lá Pra ouvir São Miguel Arcanjo Disse para Santa Joana Que o que não agrada A Deus É ser triste Existe o tempo todo Então foi a partir Dos seus Entre os 13 e 14 Santa Joana Estava a Borocochu Dos 14 pra frente Santa Joana Passou com essa Identidade Que nós conhecemos Ela De uma menina Extrovertida De uma mulher Com um destino Mas ela era Uma mulher Alegre Quando ela completou 16 anos Ela ouviu Que essa era A hora Que ela precisava Agir E por que era A hora que ela Precisava agir Porque Orléans A cidade de Orléans Estava pra cair E a importância De Orléans Nessa história toda Quando você Lê Jonadac O segundo nome Mais citado É a cidade de Orléans É porque A França Ela tem muito Ela tem um Acidente geográfico Acidente Na topografia Da França E eu obviamente Não vou explicar Que é chato E leva tempo Mas uma vez Que tomassem Orléans Ela era como O portão Para o resto Do sul da França Não tinha nenhuma Outra cidade Tão grande Quanto Orléans Nem tão bem Fortificada Quanto Orléans E nem Que era tão Vamos dizer Que afunilasse O exército Quanto essa cidade Então uma vez Que passou O exército Inglês Iria se espalhar Ia tomar O resto Do sul da França O norte Já era inteiro Deles Então quando Orléans Estava sob ataque Inglês É quando Santa Jonadá Que sai Da sua cidade E tenta E tenta Diversas vezes Ela pede Pro tio dela Levar ela Até a próxima Cidade Porque ela Não tem como Ir sozinha Enquanto Uma menina De 16 anos Enquanto Ela estava Tentando Sair de Dom Remy Ela é Processada O Lucas Ouviu No podcast Mas ela é processada Porque o pai Dela tinha prometido A mão dela Em casamento Para o filho Do prefeito De Dom Remy E aí quando Ela tenta Sair da cidade O cara processa Ela por quebra De contrato Que era Esse contrato Nupcial E ela aparece Durante o juiz E fala Eu não prometi Nada O que prometeu Foi meu pai O juiz Olha assim É verdade E ela vai embora Essa é a primeira E uma das Três Quatro dúvidas Ao longo da história Da virgindade De Joana d'Arc Porque ela era prometida Para um rapaz Que ela conhecia Desde pequeno Mas o que aconteceu Foi isso Ela virou Para o juiz E falou Quem prometeu Foi meu pai Eu nunca prometi nada Eu prometi A minha virgindade A Santa Catarina E Santa Margarete Eu sou Uma virgem consagrada O juiz Falei Então tá bom Então cada um Foi para o seu lado Uma vez Que ela conseguiu Convencer pessoas O suficiente De que ela Queria encontrar O príncipe da França Para falar com ele Sobre esse chamado De Deus Ela foi levada Até o príncipe da França E essa é uma das histórias Mais misteriosas De tudo isso Que tem na história De Santa Joana d'Arc Porque ele chamou O Dauphin Charles Chamou Chamou Santa Joana d'Arc Para conversar Num quarto separado Ele duvidava De Santa Joana d'Arc Ele era um cara Historicamente Historicamente Vai Ele era um cara Muito cético Na sua vida Ele era um católico Mas ele não Mas ele não acreditava Que Deus ajudasse As pessoas Assim Que Deus ia vir Me salvar Ele acreditava em Deus Mas né Deus na dele E eu aqui E ele foi conversar E falou Eu não sou médica Eu não sou médica Eu não tenho uma cura Para você O que eu tenho É avisar Que você é casado E você está dormindo Com tua amante Talvez é por isso Que você está doente E o cara estava E ninguém sabia Então ele expulsou Uma coisa Uma coisa que a gente Se eu encontrasse Uma mulher com metade Da fama Eu ia pedir A mesma coisa E ela pede Para Santa Abençoar O rosário Dela Santa Abençoar O rosário Dela Devolve E fala A tua oração Tem o mesmo poder Que a mim Que a minha oração Você rezar Tem o mesmo poder Que eu É só você acreditar Tanto quanto eu Essa é a resposta De Santa Joana d'Arc Então é isso As pessoas Pensavam Já na época E Santa Joana d'Arc É uma figura Tão complicada Historicamente Porque Ela é Extraordinária No sentido De que Todos nós Temos a capacidade De fazer O que Joana fez Porque ela nunca Fez nada demais Acabou uma das minhas luzes Se eu ficar escuro aqui Santa Joana d'Arc Todos nós Temos capacidade De fazer O que ela fez Então por que É que ela fez Tudo isso Por que É que ela fez Tantas coisas Ordinárias Tão bem E nós não conseguimos Por que É que uma mulher Saiu E enfrentou Todos os exércitos Mais poderosos Da história Com Apenas com A fé De que Deus Ia proteger ela E se eu Saí na rua Eu tenho medo De tomar um tiro Então Santa Joana d'Arc Parece muito distante E parecia Já na época Porque a fé De Santa Joana d'Arc Era o superpoder Dela Ela era uma heroína Ela era uma figura Tão incrível Uma figura Tão mística Mas ela nunca Apareceu lá Com nada Que não fosse a fé dela Tudo que ela tinha Era emprestado Tudo que ela tinha Era doado Ela não tinha nada A não ser A certeza absoluta Você já devem ter conhecido Uma pessoa Que está errada Com uma certeza Tão grande Que você começa a pensar Pô, então talvez Eu estou errado Talvez meu nome Nem é Edson O cara falou Que meu nome é João E talvez é Porque a pessoa Falou com uma certeza Tão grande Que você começa A pensar Que aquela pessoa Sabe de alguma coisa Que você não sabe Esse era o grande Poder de Joana d'Arc Ela sabia Que ela sabia Do poder de Deus E ela sabia Que ela estava Agradando a Deus O grande problema De Joana d'Arc Eventualmente É que ela veste Roupas de homem É o motivo Pelo qual Condenou ela A fogueira E perguntam Para ela Por que ela Veste roupas de homem A única resposta Que ela deu Ela deu duas Oficialmente Deu duas Um, não é da tua conta Dois Eu faço isso Porque é o que Agrada a Deus Assim que acabar O meu chamado Eu vou voltar A vestir roupas de mulher Essas são as duas Respostas que ela deu No julgamento dela Primeiro ela falou Que não era da sua conta Aí ameaçaram ela E ela falou Que assim que ela Assim que ela Acabasse a sua Campanha militar Ela ia voltar A vestir roupas de homem Então Mais uma vez Por que é que Essa mulher Tão estranha Faz o que ela faz O que é que ela Sabe que eu não sei Só pode ser Bruxaria Ou superpoder E ninguém pensa Que é o terceiro Que é fé em Deus Ela sabe de uma coisa Que todo mundo sabe Mas ela tem certeza E você não tem Então parece Uma coisa mística Parece uma coisa De outro mundo Eu achei que vocês Queriam falar Estou falando há tanto tempo Eu achei que vocês Queriam falar alguma coisa Então Que é isso Continua Eu parei Porque eu achei Que o Lucas Queria falar Senão não continua Não, não Desculpa Pode ir Pode continuar Então Santo Jornal Dark Oi Bruno A gente está aqui Para te ouvir Ah tá Então Então vamos continuar Da onde eu parei Santo Jornal Dark Encontra O Dalfan E ele Acredita Nas palavras Santo Jornal Dark Então Ela Assim que ele Assim que ele Eles se entendem Ele manda ela Para a campanha De Orleã Orleã Estava em conflito Porque eu vou esquecer O tempo exato Mas era coisa Gigantesca Que ela andava Com ela Depois das batalhas Durante as batalhas Então Joana Obviamente Ela tinha Força física Mas quando ela chega Em Orleã Não é a força física Dela Que muda O negócio Ela chega e diz Pessoal Vocês estão Apanhando Há seis meses Se vocês Atacarem E se vocês Têm certeza Que a França É francesa Não é para ser inglesa Deus vai te proteger E o pessoal Não é assim Joana Esse cara Estão armado Se você Tem certeza Que você Está fazendo O que Deus Pede de você Vai e faz O resto É com Deus Então Ela Continuou Invocando Ela fez Alguns amigos Ela fez Alguns duques Alguns condes Ficaram amigos Delas Começaram a Acompanhar ela Então Algumas Companhias Acreditaram Nas palavras De Joana Dark E Passaram a atacar Sem medo Acreditando Nas palavras De Joana Dark Em nove dias Joana Dark Reveteu Todos os seis Meses Que estavam acontecendo Então em nove dias Ela libera Orléans Depois de chegar Esses nove dias Das batalhas De Orléans Joana Dark Luta em seis Deles Ela Dorme No primeiro E ninguém Acorda Ela Ela Toma Um Ela Toma um tiro Uma flechada Muito forte E tem que descansar Ela toma uma flechada No pé Desculpa No pé Isso foi outra vez Ela toma uma flechada No pé E tem que descansar No outro dia Ainda com o pé Furado Em fachado Ela vai lutar Mesmo assim E no último dia Que assim que Ela venceu Ela voltou E deixou o povo Pra terminar De quebrar o pau Então dos nove dias Joana Dark Lutou Fisicamente Em seis deles Joana Dark Esse é outro ponto Que eu quero falar Que é um dos pontos Que se distorce Muito ela Quando o pessoal Quer Te atacar Te cutucar Com Com o nosso Catolicismo Que uma das coisas Quando as pessoas Não falam Da igreja Em si Uma das santas Que as pessoas Querem cutucar É a Joana Dark Ah, e a sua bruxa Ah, condenou ela Ah, e ela matou gente Joana Dark Matava pessoas Isso é fato Ela era uma guerreira O que O que eles não contam E isso Eu faço questão De falar Durante Eu devo te falar Umas cinco vezes Ao longo do podcast Joana Dark Acho que a primeira vez Que ela fez Uma vítima Do campo de batalha Era um inglês Ela desferiu o golpe Matou ele Logo depois Ela colocou a sua espada No chão E rezou Pela alma dele E aí Quando venceram a batalha E o povo queria Pegar os corpos Dos ingleses Jogar em algum canto Ou queimar Ou fazer alguma maldade Joana Dark Não podia ter ficado Mais brava O que ela falou Foi Esses homens São filhos de Deus Que por um motivo O da guerra Nós tivemos De enfrentar Mas eles são Tão filhos de Deus Quanto vocês Então vocês Não vão se atrever A fazer esse tipo De coisa Então o Joana Dark Ela tem Se alguém te pede Para explicar O conceito Maravilhoso De guerra justa Ah E como é que você Vai ser Agostiniano O suficiente Para me explicar A guerra justa Você explica Joana Dark Você faz O que você Precisa fazer Sem sadismo Se você Precisa fazer Uma coisa Que é desagradável Se você Precisa fazer Uma coisa Que é desagradável Você faz Sem tomar Prazer No que é desagradável Como é que é Aquela frase De Santo Inácio De Loyola Se tirar Do mundo Sem ter ódio Do mundo E amar o mundo Sem ter Sem ter paixão Pelo mundo Isso é Ser santo Então é você Se separar Do mundo Sem odiar ele E amar o mundo Sem ser apegado A ele Isso era Santa Joana Dark Quando ela Tinha de enfrentar Alguém Quando ela tinha De fazer Alguma coisa Que não era Santa Essa mulher Era inconsolável No campo de batalha Ela só era feliz Quando ela Pegava o lado Da espada Assim E dava nas costas Das putas Que tinha nos acampamentos As meninas Apareciam lá Ela dava nas costas Dela com a espada E ela fazia isso Dando risada Tirando isso Ela não batia em ninguém Com gosto A mulher era um doce Então Quando as pessoas Querem atacar Joana Dark Por ter sido Uma assassina Por ter sido Uma mulher Que participava Das guerras As pessoas esquecem Que muitas A maioria das pessoas Não participam em guerra Porque gostam Ninguém Ninguém Que tem Consciência Que teve Pai e mãe Dentro de casa Atira Numa pessoa Em Sabe Em autodefesa E acha a graça Que a outra pessoa Morreu Sabe Santa Joana Dark Parava no meio Do campo de batalha E rezava Pela alma do inglês Que ela tinha acabado De derrotar Então Mais uma vez É esse chamado A santidade Se você tem Que fazer Alguma coisa Você não Você não tem Que Sair Como é que eu vou explicar Sem 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 usar a palavra Ambígua Você precisa Continuar No caminho De Deus Mesmo que isso Te leve A um caminho Que você Não vai se agradar Se ele é O plano de Deus Você faz E você não precisa Se agradar Do plano de Deus Deus se agrada Do plano de Deus Você não precisa Você não precisa Achar bom Que você fez O que você Precisou fazer Se você Se aquilo Era a sua Necessidade Você está Justificado Perante a Deus Então O começo Dos miseráveis É que Jean Valjean Roubou um pão Para sustentar Para dar Para o filho Da sua irmã E ficou 20 anos Preso Por causa disso E Jean Valjean Pega a raiva Do sistema Prisional francês Porque Ele Acha Injustificável Que ele fique 20 anos Preso Porque ele E a família dele Tinha um fome E Javé Que é o Antagonista Dos miseráveis Fala Essa é a lei Não interessa E aí O grande negócio Dos miseráveis É A lei Sem compaixão É terror Essa frase Inclusive É de Robespieta A virtude Sem compaixão Ela é terror E Joana D'Arc Sabia disso Então Se você É virtuoso Se você Está Lutando Numa guerra Se você Está matando Alguém Sem ter A virtude De reconhecer Aquele Como seu Irmão Em Cristo Você é Um assassino Se você O faz Pela necessidade E reconhece A sua necessidade De fazê-lo Você está Ainda No seu caminho Pela santidade É verdade Que Imagina Ah, ela matou Ela vai fazer o que? Não, não vou matar Vou só tentar ferir Bom, então Aí ela vai acabar morta Entende? Porque Deus me pediu uma coisa Mas porque Você está na minha Ai, não dá Se vocês estão invadindo A minha terra Matando as minhas Os meus parentes Os meus amigos É a minha pátria Que eu estou tentando Defender O reinado de Cristo Enfim E eu não vou fazer nada Não Tem Tem que fazer alguma coisa Mas é diferente De ter prazer Realmente Porque Uma coisa que a gente Vê muito Nas guerras É É esses dois polos Então aqueles Que são os pacifistas Demais Que falam Que não Não pode matar Porque não Já se viu Que é absurdo Ninguém está querendo Matar ninguém Mas é uma guerra Você vai fazer o que? Você vai jogar livros? Não vai funcionar Não funciona Flores É Me arma de livros Não dá Não dá E ao mesmo tempo Também tem Outro extremo Que a gente Vê muito Por aí Que é As pessoas Que Que usam Que encontram Prazer Na morte Então E não tem Nenhum tipo De honra Então como O Edson mesmo Falou Matou O inimigo Que no caso Era o inglês Vamos botar fogo Vamos saquear Vamos fazer todo tipo De maldade Invade cidade Vamos Estuprar as mulheres Então Você já perdeu A honra Da defesa Tudo aí Nas guerras Você está Algo que é Algo que é É É a justiça Em todos os sentidos Esperado É interessante O legal É que O Edson Até citou Que ela expulsava As prostitutas Dos acampamentos E ela Além dela Defender Com armas A terra Ela também Buscava A salvação Dos soldados Então Ela sempre Buscava trazer Edson Se você quiser comentar Um pouco sobre isso Trazer eles Ela queria também Salvar a alma Dos soldados Ela não queria Só lutar Junto com eles Mas ela também Queria salvar eles Então Ela queria Ela acabava Toda espécie De moralidade E ensinava a eles Também O que eles Deviam fazer Isso também É bem interessante Na história dela Uma vez Eu falei Para alguém Não me lembro Ela numa conversa Falando sobre Santa Joana Dark Que quando você vê O jogo de futebol E o pessoal fala Ah Maria Cheia de graças Antes do jogo De futebol Quem começou isso Foi Santa Joana Dark Porque Assim que ela Recebeu um comando A primeira coisa Que ela anunciou Para a tropa Foi Antes de ir Para todo dia Para o campo de batalha A gente tem que ir Para a missa Antes Então Ela fazia Toda a tropa dela E a missa diária Depois nós vamos Para o campo de batalha Porque as coisas Têm prioridades Então eu falo Esse negócio Que dos caras Rezarem No jogo de futebol Foi Santa Joana Dark Que começou Ela também Ela fazia a questão De que Ela trouxe Um confessor Para lá As pessoas se confessavam Elas tinham um costume Muito maior de confessar Mas as tropas Não tinham Nem todas Tinham confessores Tanto que Muitos santos Que são envolvidos Em conflitos Foram confessores De tropas Santo Joana Dark Fez questão De que todo o exército Francês Tivesse Cada pelotão Tivesse o seu confessor Porque as pessoas Antes e depois Da batalha Tinham que estar Com as contas pagas Com o nosso senhor Jesus Cristo Então Ela fez Esses pequenos Implementos O negócio da prostituta Eu falei Que ela se divertia Nossa Tem um monte De relatos Eu falei Uma vez só No podcast Que não ficava Sendo idiota Lá Eu tento Fazer uma voz Mas assim Não dá para Ficar sendo idiota Mas Nossa Várias 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 vezes Ela via uma Ela pedia A espada De quem estava Mais perto Pegava um pedaço De pau E saia no cavalo Assim Pá Nas costas Das putas Ela se divertia Fazendo essas coisas Mas Isso tudo Que você está falando Ela fazia Sim Ela entendia Que Essas pessoas Precisam Acreditar Que de novo O grande trunfo Que ela tinha Era a certeza Do chamado Que ela teve Por Santa Catarina Santa Margarida Por São Miguel Arcanjo Obviamente Vindo de Nosso Senhor Jesus Cristo Então se ela queria Que as pessoas Acreditassem nela A primeira coisa Que ela tinha que colocar É a alma das pessoas Em dia Então as pessoas Então todos os soldados Que estavam sob ela Iam à missa Todos eles se confessavam Todos eles Eventualmente Passaram a tomar A comunhão diária Porque Santa Joanadar Que queria que todos eles Tomassem como tropa Demorou um pouco Não foi do dia para a noite Mas ela conseguiu Que todos eles Comungassem Antes das batalhas Então Santa Joanadar Ela não só Mostrava O quão necessário Era A sua virtude militar A sua virtude militar E de novo Esse é o grande tema Que nós estabelecemos Aqui no podcast Ela é secundária A tua missão A sua O seu talento Enquanto designer Enquanto cientista De dados Enquanto Na sua profissão No seu dia a dia Enquanto catequista Enquanto coroinha Tudo isso Ela é uma ferramenta Para te levar E levar as outras pessoas Para nosso Senhor Jesus Cristo A guerra Retomar a França Derrotar os ingleses Colocar o príncipe No trono Tudo isso São ferramentas Que vão salvar A França Para que a França Salva Salvem a alma Das suas pessoas Que estão dentro do país Santa Joanada Entendia isso E é por isso Que ela Colocava toda a tropa dela E aí No meu curso Da Revolução Francesa Eu falo Várias e várias vezes Que os Os generais Da França Tiveram ótimas ideias Para colocar Os exércitos Da França Em Alinho Todos eles Com a mesma Preparação Eu cito vários desses Da Levemas Da Amalgamê Mas Nenhum deles Chegou perto Do que Santa Joanada Que fez Vamos todo mundo Para a missa Vamos todo mundo Confessar E vamos todo mundo Comungar Os caras agiam Como se fosse uma máquina Era perfeito É interessante Isso que você falou De salvar o seu povo Uma vez Eu assisti Um documento Britânico Sobre a Guerra dos Cem Anos E Os ingleses Falaram Quando estavam falando Sobre Santa Joanada Que eles falaram Que Todo mundo se pergunta Na Inglaterra Por que Que ela precisava Salvar a França Da Inglaterra Claro Na Inglaterra É bom que está E não vê Para eles Eles são os bonzinhos E E aí No próprio documentário O apresentador Responde Que Ela queria muito Salvar a França Católica E anos depois Um tempo depois A Inglaterra Se torna Protestante A Inglaterra Se torna Anglicana E permaneceu Católica Então talvez Se Santa Joanada Que não estivesse Se tudo aquilo Não tivesse Acontecido Na Guerra dos Cem Anos Hoje a França Poderia Não ser católica A gente sabe Que hoje Especificamente Não dá Chamar a França Muito de católica Na verdade Depois da Revolução Francesa Ficou Mas ainda Durou bastante tempo O catolicismo lá E a gente Tem Temos Temos Movimentos católicos Tem o catolicismo Dentro da França Até hoje Então talvez Esse tenha sido O chamado de Deus E talvez A própria Santa Joanada Soubesse disso Porque O Provenção Para depois Mesmo Eu acho até que Vai além Se a Inglaterra E a França Se tornassem Um único país Sob a bandeira Protestante Muito provavelmente Seria protestante Por serem As duas maiores nações Estados Unidos Já é protestante Mas seria Ainda mais Protestante Aquela Briga com Franceses Que ocorreu ali Também Então talvez O mundo Seria totalmente Outra E até As próprias nações Querendo ou não 100 anos Foi muito importante Para determinar Aquilo que é o espírito francês Aquilo que é o ser francês E também o que é O ser inglês Até então Eram duas nações irmãs Enfim Acho que Se eu não me engano Na Inglaterra Se falava francês Por um longo tempo Depois Aboliram de todas as formas O francês Lá na Inglaterra Então assim Até como Com a formação das nações Foi importante E o Bruno falou realmente Porque São duas grandes potências E o protestantismo Teria muito mais força Do que teve Imagina que O império O sacro império romano germânico Se tornou protestante Inglaterra se tornou protestante A França ali no meio Segurando a bronca A Europa inteira Seria protestante Antes da Revolução Francesa Você vê como Como é engraçado Eu vou A Fernanda Eu não sei qual a formação Da Fernanda Mas eu não Imagino que ela seja Diretora da Universidade de Paris De Teologia Mas Tem um homem Chamado Jean Gerson Acho que se escreve Jean Gerson Vou procurar Você encontra ele Que o título dele Era Doutor Cristianíssimos Ele era contemporâneo De Santa Joana d'Arc Ele foi a primeira Pessoa De não do convívio Direto De Joana d'Arc A defender A santidade De Santa Joana d'Arc Ele era diretor De Teologia Da Universidade de Paris No século XV E uma das coisas Que ele colocou Na defesa De Santa Joana d'Arc Ele falou Os planos de Deus São perfeitos Então Se era do plano De Deus Separar a França Da Inglaterra Ele não Claramente Ele não queria Conquistar a Inglaterra Não era Joana nunca falou Que era do destino Da França Conquistar a Inglaterra Colonizar a Inglaterra Era do destino Da França Ser a França E expulsar a Inglaterra Se é dos planos de Deus Separar a França Da Inglaterra Isso é Para o bem Da Santa Madre Igreja E para o reinado De Cristo no mundo Que é basicamente O que a Fernanda falou Então É óbvio que nós temos A grande vantagem De poder olhar pra trás O cara não tinha É por isso que ele é O doutor cristianismo E a Fernanda A Fernanda não é Mas Essa é a ideia As pessoas Tipo Quem tem O bem Da França Vamos dizer A Fernanda não tem O grande bem Da França No coração dela Mas Ter o bem Da França Nessa época Era ter o bem Da igreja Sabe E Jean Gerson Ele falava Se esse era o plano Que Deus passou Pra Joana d'Arc Considerando que ela Está falando a verdade Antigamente o povo Tinha a capacidade De argumentar Os dois lados De um ponto Pensando que ela Estava falando a verdade O plano de Deus De separar a França Da Inglaterra Só pode ser Para o bem Da igreja Se fosse para o mal Da igreja Ou a Inglaterra Comeria a França Ou a França Comeria a Inglaterra As duas seriam uma coisa só Que as duas Sejam uma nação só Sob a mesma bandeira Não interessa qual Não é o plano de Deus Então Se você Defende Que a França Vá para Atravese O canal Da manchinha Para ir até a Inglaterra Ou o contrário Você está contra Os planos de Deus Joana d'Arc Queria apenas Separar A França Da Inglaterra Por motivos Que não foram Revelados a ela Ela confiou O suficiente Para não perguntar Ela não se interessava No motivo Nós também Confiemos como Joana d'Arc Ele fala essa frase Lindíssima Confiemos como Joana d'Arc Que os planos Que foram passados A Joana d'Arc São os planos de Deus Eu por exemplo Eu falei Fernando Que você não é Sendo diretora De teologia Da liberdade de Paris Mas você chegou No mesmo ponto Que o cara O cara viu Isso que você falou É bom Que as duas nações Sejam diferentes Por que Ele dizia Não sei A Fernanda hoje Sabe Por causa da revolução Protestante Joana d'Arc Também não sabia Ninguém contou Para ela De que Lutero Iria aparecer Mas se esse É o ponto Se essa é a luta Não há por que Lutar contra Para a gente Está mais fácil Saber É claro O benefício Que nós temos De olhar para trás Olhar para trás É muito mais fácil Mas Os planos de Deus Não tem como Colocar contra Os planos de Deus A menos que você Exija Uma explicação De Deus Não tem por que Saber Por que Eu vou ser pai Com 31 anos E não fui com 18 Ou não fui com 38 Os planos de Deus São um mistério Os planos de Deus São só de Deus Claro Porque você Não tem a capacidade De saber os planos de Deus Então Essa é a frase De Angerson Vamos confiar Como Santa Joana d'Arc Confiou De que o que Deus quer É o que é bom Para todo mundo Eu sempre acho Que o Lucas Vai falar alguma coisa Porque ele faz assim Perto do microfone Desculpa Lucas Então eu vou continuar De onde eu parei Que é Quando nós chegamos A derrubada de Orléans A do cerco de Orléans Santa Joana d'Arc Ah Foi no caminho Ao cerco de Orléans Que ela passa A se vestir Com roupas de homem Eu citei isso antes Mas Vou retomar aqui agora Os motivos são Os motivos Que as pessoas especulam São variados Eu já falei os motivos Que ela explicou Não é da nossa conta Mas Os motivos Que as pessoas especulam São variados E eu gosto De dois deles Um É que A figura De Joana d'Arc E Joana d'Arc Sabia que ela era Uma figura Joana d'Arc Não escrevia Joana a donzela Porque o sobrenome dela Era a donzela Ela sabia Que ela Estava se tornando Uma figura Icônica Mas Para o final Da vida de Joana d'Arc E de novo Nós estamos falando aqui De três anos Da vida de Santa Joana d'Arc Tá Dos dezesseis Ao dezenove No final Da vida de Santa Joana d'Arc Já existiam Escritos Relatos E peças De teatro Sobre ela Na Holanda Já estavam falando Dessa mulher Lá no reino De Portugal Que ainda não era O reino de Portugal Se eu não me engano Tá A história Dessa mulher Se espalhou Pelo mundo inteiro Foi um Um rastro De pólvora Então ela sabia Que falando Que ela era Joana a donzela Ela estava mantendo E aqui eu vou ter que Construir rapidamente A imagem De Joana d'Arc Enquanto heroína Joana a donzela Ela dizia a donzela Pra todo mundo Às vezes ela falava Eu sou a donzela Que donzela A donzela Por quê? Porque ela queria Enfatizar a virgindade dela A pureza dela Existia uma história Uma lenda Na França De que a França Seria salva Por uma mulher Virgem Da região De onde Joana d'Arc Nasceu E ela sabia Que era importante Se ela era ou não Não sei Mas ela Sabia O quão importante Isso era Para levantar A moral das tropas Levantar a moral Dos franceses Se identificar Com essas lendas Ela sabia Que o marketing Era importante Exato A mulher Nossa Arrasta pra cima Arrasta pra cima A mulher sabia Que era muito importante Que ela fosse virgem Para a frente Das suas tropas Porque a ideia Da pureza Seria muito mais fácil Justificar ela Falar em nome de Deus Do que se ela Não fosse virgem Ela passou E aí eu vou entrar No negócio das roupas A se vestir de homem Uma das teorias Inclusive Jean Gerson Coloca De que A guerra E a figura De Joanna Dark Não era A figura Da mulher E aqui nós Podemos depois Entrar Nós podemos entrar No que as pessoas Tentaram E tentam até hoje Vender Joanna Dark Inclusive o Lucas Falou pra mim Que quando a gente Estava combinando O assunto daqui Ele não estava Com muita certeza Do que a gente falava Se falava de Joanna Dark Falava de outra coisa E no mesmo dia Eu vi um tweet Do teatro do Shakespeare O Globe Que vai ter uma peça De teatro Onde Joanna Dark Só usa pronome neutro Exatamente No mesmo dia Que a gente conversou Você lembra Lucas? Aham Então eu já sei O que o Lucas vai falar Eu nem levei Eu só sei O que o Lucas vai falar Foi no mesmo dia E ela sabia Que Ela não estava Vendendo A imagem Da mulher Na guerra Ela estava vendendo Joanna Dark A guerreira Joanna Dark A donzela A guerreira E também E aí é uma coisa Muito mais prática Que eu também acredito Porque Joanna Era uma mulher Muito prática De que A roupa de homem É muito mais fácil De você Quando você está Numa proximidade De muitos homens Que era onde ela estava No exército Não só mentalmente Mas fisicamente Uma roupa de homem Impede muito mais Um estupro Do que uma roupa de mulher Então Existia um Um duque Não vou lembrar agora Qual foi o duque Não foi o duque de Alençon Foi outro O duque de Alençon Era amigo dela Que gostou De Joanna Dark Achou ela muito bonita Achou Achou ela muito bem Sabe Apessoada E quis se aproximar dela Mas ele Conviveu com ela Dois, três dias E nunca se aproximou Nunca fez um movimento Depois ele Depois ele escreveu Para o rei dele Uma carta Contando o que ele estava Fazendo no reino da França E ele falou Sobre Sandra O meu apaixonado Que era o casar Com ela A mente A mente dele Não computava Ele via Uma santa Ele via Uma guerreira Ele via Uma mulher Vestida de homem Mas não no sentido Herético Ele via Uma mulher Que estava ali Dizendo Com as roupas E a atitude dela Eu não sou Mulher pra você Eu sou Mulher de Deus Então todas Essas teorias Do porquê Santa Jona Dark Se vestia de homem Eu aceito todas elas Porque nenhuma dela É excludente Com a outra Ela era uma mulher Muito prática Então ela não queria Aparecer na frente Do exército dela Falando Vamos matar os ingleses Com um vestido florido Ela estava com a mesma roupa Que eles Todos eles E ela também Não queria Mesmo confiando nos caras Dormida a mole De estar de vestido E ela também Entendia do marketing De se vender Como uma mulher Invencível De uma mulher Que vai estar À frente Com uma lança Gigantesca Com o nosso senhor Jesus Cristo Nossa senhora Na bandeira Com uma roupa Militar Prontíssima A distância De acabar com a tua vida Então tudo isso Pra mim não é excludente Tem muitas discussões Não que vocês tenham Dito que é excludente Estou dizendo Historiograficamente As pessoas dizem Bom, uma hora Dizem que é isso Outra hora Dizem que é aquilo Não tem problema Ser um ou Não tem porque Ser um ou outro Joana d'Arc Era uma mulher Muito inteligente Podia ser tudo isso Que eu citei Ao mesmo tempo E agora voltando Pra onde eu estava Nesse caminho Onde ela vai De Orléans Quando ela tira Orléans E volta E volta Para onde estava O príncipe Ela já está Com as roupas De homem Quando ela chega lá Perguntam Que ela está Com roupa de homem E ela diz Não é da sua conta Ela sempre deu essa resposta E ela diz Para o príncipe O príncipe disse Que bom Conseguimos libertar Orléans Vamos nos reunir Em Orléans Para pensar Como vamos defender Orléans Ela falou Defender uma pinóia Nós temos que ir Até Heinz Para continuar Derrotando os ingleses Liberar a catedral E te fazer rei A resposta Do príncipe Dessa vez Não sou nem eu Fazendo gracinha A resposta dele foi Não tem pressa Eu estou bem de príncipe Porque por enquanto Não tem pressa Para eu virar rei Vamos organizar Nossa defesa Santo Jornal Arque disse Os planos de Deus Tem pressa Deus tem pressa Se você não tem Pressa Para fazer o plano de Deus Meu amigo Deus Não vai esperar você O carro de Deus Vai passar E você vai Você vai ter que ir a pé Então ela convenceu Você não vai nem ser rei Campeão Exato O que ela estava Querendo dizer Era basicamente isso Se você não tem Pressa para ser rei Então às vezes Você nem vai ser rei É agora Ou não é mais Então ela convenceu O Dauphin Convenceu parte do exército A continuar E aí É toda uma campanha Campanha de Lord Se eu não me engano Que vê Joana Dark Ganhando batalha Após batalha E aí que Começam a escrever Na Inglaterra De que os franceses Acharam o auxílio De uma bruxa Os franceses Têm um demônio Do lado dele Joana A bruxa É como se escreveu É como se escrevia Na época Na Inglaterra Brincando com Joana A donzela Eles falavam Joana a bruxa Derrotou o castelo De tal e tal lugar Quando ela Numa dessas batalhas Escalou Subiu numa escada Para tentar invadir A fortaleza E obviamente Todo mundo aqui Já viu O filme Nós homens Que quando não tem filme Não tem o que ver Vamos ver um filme De guerra antigo E os caras Tacando pedra De cima para baixo Para derrubar As pessoas Que estão subindo Na escada Joana Dark Tomou uma pedrada Na cabeça Uma pedra Desse tamanho Na cabeça Ela caiu lá embaixo Torceu a perna E obviamente As pessoas foram Resgatar ela Porque ela ainda É uma menina Ela tem 17 anos Nesse momento Que eu estou falando Essas coisas Aí foram resgatar ela Ela levantou E falou Vocês estão me ajudando Enquanto a fortaleza Está ali Para ser tomada Mas você precisa voltar Eu voltar Ela pegou Subiu de novo E entrou na fortaleza Commancando E derrotou a fortaleza Então o povo começou A chamar ela de bruxa Ela não é humana Não é possível Que um ser humano Faça o que essa mulher faz Então eles conseguiram Vencer diversas campanhas De Orléans Até Reims Que é essa cidade Então eles entraram em Reims No final de uma tarde E logo na outra manhã seguinte O rei estava sendo coroado Santa Joana Teve Um lugar de honra Sentaram o rei O bispo E a mãe do rei E Santa Joana d'Arc E ela disse Naquele momento Que a vontade de Deus Tinha sido cumprida Aqui Começa Uma bifurcação E eu falo agora Enquanto católico Não quanto historiador Uma bifurcação Na história De Santa Joana d'Arc Porque Santa Joana d'Arc Começa a relatar Que ela perdeu Grande parte Da certeza Que ela tinha Então era Uma discussão E olha aqui Que mesa redonda Ela, Santa Margarida Santa Catarina E São Miguel Arcanjo Discutindo se ela Devia continuar A campanha militar dela Santa Joana d'Arc Tinha uma opinião E eles tinham outra E aqui Aí eu estou dizendo Enquanto católico Que começa a bifurcação Na vida de Joana d'Arc Porque Joana d'Arc Queria ver A França Expulsar Os ingleses E ela queria Ter parte Nessa vitória Da França Sobre os ingleses E Joana d'Arc Morre Pouco tempo depois Ela não ajuda Em bosta nenhuma Porque depois Da vitória de Heinz Ela só toma um cacete Ela vai fazer O cerco de Paris E perde Vai fazer o cerco De Lavense de Chier E perde Então Mesmo depois De Santa Joana d'Arc Que a França vence A Guerra dos Cem Anos Ela é a grande vencedora Da Guerra dos Cem Anos Então aí Entra de novo O que nós estávamos falando Com ou sem Joana O carro O carro dos planos de Deus Passou E aqui Deus que me livre De estar julgando Falando que Santa Joana d'Arc Fez o que estava errado Que a mulher é santa E eu não estou nem perto Eu não estou nem no mesmo bairro Nem no mesmo continente Que a mulher Mas Ela tinha E ela falou isso Ela tinha uma opinião divergente Vamos dizer Das vozes Dos santos Que ajudavam ela E daí É crime ter uma opinião divergente De Santa Catarina? Não O que é? Que ela perdeu a certeza Que ela tinha Então se ela não tinha mais certeza Que mesmo que o coração dela Fosse tão puro quanto Mas se ela não tinha mais certeza De que ela estava fazendo O plano de Deus Ela não tinha como ser A mesma Joana de antes A Joana que venceu a Eliane Não tinha como ser A mesma Joana de Paris Ela está mais experiente O exército está maior Ela tem um nome muito maior Agora ela tem muito mais força física Tem arma melhor Mas ela não tem a certeza Do que ela está fazendo Então Ela derrotou o exército inglês Em condições muito piores Mas quando ela chega A Paris E ela tem um exército muito maior Ela já tem o respeito Do rei Já tem o respeito De todo mundo Mas ela perde A batalha de Paris Agora eu vou até puxar aqui A colinha Que eu tinha Tá É o cerco de Compiègne Desculpa Meu francês é terrível Se algum de vocês falarem francês Me perdoa Mas no cerco de Compiègne Ô Fernandes Desculpa Meu Deus Você não ouviu o podcast Tá uma tristeza Não faço meu curso também Porque puta É É terrível O francês é terrível Eu ainda consigo ler um pouco Porque é tudo língua latina Eu consigo Sabe Dar um migué aqui e ali Mas falar Meu Deus Tranquilo que a gente Tá na mesma situação Exatamente Ele lê a Falar não rola Eu dou um migué Eu dou um migué pra ler Porque eu preciso Mas pra falar É um tristeza E aí no cerco de Compiègne Santa Joana perde de novo É o terceiro Quarto Vitória Derrota militar Que ela sofre em sequência E no cerco de Compiègne Ela já tinha perdido Alguns cercos E as pessoas Estavam começando A perder a fé Em Santa Joana E aqui eu quero abrir Um paralelo Se o Begum Podcast Me permitir Pra fazer outra Sair do campo histórico E entrar no catolicismo Santa Joana Sofreu Um revés O revés Do cerco de Paris Imediatamente Todas as pessoas Que apoiavam ela Como santa Passaram a tratar ela Como Uma guerreira Que tava querendo demais Ela então Se ela perdeu Teve um revés Na vida dela Então não é de Deus Quando a gente Não já ouviu Hum Quer dizer que você Não tá surfando Na crise da onda Sua vida inteira Isso não é de Deus Porque passou necessidade Deus é só Deus é só Deus é só bonança Deus é só alegria Deus é dinheiro no bolso Pagou tua conta Não sobrou um real Pagou Não sobrou um real No teu bolso Isso não é de Deus Cara Se tem alguma coisa Você tá fazendo errado Então ela perdeu A batalha de Paris E ela automaticamente Perdeu todo o apoio Que ela tinha interno No exército Mesmo assim Santa Jona Dark Conseguiu Continuava tendo Alguns amigos Alguns duques Alguns condes Que acreditavam Nela E um dia antes Da batalha De Coupien Ela teve Uma visão Num sonho De que ela iria Ser capturada Ela viu Como ela iria Ser capturada E ela escreveu Antes dela sair Ela não sabia escrever Ela ditava Para as pessoas Que é o meu sonho Inclusive Meu sonho Alguém parece Eu falar É a pessoa escrever Meu sonho E aí ela Falava para as pessoas E ela falou Eu vou ser capturada Pelo exército Ela conseguiu Alcançar a cidade E o povo da cidade Conhecendo a fama De Joana Concordou Em ir com ela Quando Joana Saiu Para lutar Com os ingleses E começou a perder O povo da cidade O povo da cidade Fechou Joana Para fora Quando ela voltou O povo da França Tinha vendido ela Para os ingleses Basicamente Então ela foi Presa e capturada E foi levada Para o território Inglês Dentro da França Para ser julgada Essa questão De que Joana Sabia De que ia ser presa É outro ponto De que alguns Historiadores Mais céticos Mas um pouco Mais importantes Levantam Bom Como é que ela sabia Que ia ser capturada E foi Para a guerra Então claramente Essa carta De que ela sabia É falsa Essa carta De que ela sabia Que ia ser capturada É uma forja E não Pouquíssimos documentos Da época De Santa Joana d'Arc Foram De Foram Comprovados Que eram falsos Tem um Que era uma carta Que ela mandou Ameaçando Deus e o mundo De um conde De um duque lá Falando que se ele Fizesse isso e aquilo Até cito no podcast Ela ia acabar Com a raça dele Ia matar ele A família dele Não sei o que Esse Tem uma boa dúvida Sobre ele Não sei se Essa era a cara Dela falar Mas é porque Ele já Era Herege Então talvez Ela tenha falado Não sei Mas Ela tinha muita raiva Ela tinha raiva De herege Mais que ela tinha De inglês Por natureza As vezes os caras Não tinham escolha De ser inglês Mas tinham escolha De ser herege Não sei E E também O único documento Que tem Que dessa época Se acha que é falsificado É incrivelmente O que diz Como Joana era Ninguém sabe Como Joana era Nenhum documento Diz que ela era loira Se ela era alta Se ela era baixa Se ela era caola Tinha os dois olhos Se ela era bonita Se ela era feia Outras pessoas Escreveram Como eu citei aqui O outro conde Que se apaixonou por ela Outras pessoas escrevem Ela era bonita Ela tinha um corpo esbelto Ela era bem apessoada Ela era uma pessoa agradável Mas ninguém nunca disse Que ela era loira Então todas as imagens Que nós temos De Joana Dark Até hoje Fazem parte Dessa figura mística Que é Joana Dark Então se a gente Não sabe como ela era Ela teoricamente Tinha o cabelo curto Mantinha o cabelo curto E aí eu acredito Que é pelo mesmo motivo Que nós estávamos falando antes Pela figura militar De Joana Dark Dentro do exército Mas aí as pessoas E é daí Que nasce Toda essa Eu não vou dizer confusão Porque eu sei Que é feita de propósito Essa mistura Da imagem de Joana Dark Ah, então ela era Ela se via como um homem Ela cortou o cabelo Se vestia como um homem Fazia coisa de homem Porque ela não podia Se assumir No patriarcado Do século XV Sabe É por causa Dessa falta De relatos históricos Fieis Que existe Essa bagunça E de novo Eu acho que isso é plano de Deus Porque sobrevive A lenda de Santa Joana Dark E mais pessoas Vão descobrir a verdade Através dessas Da peça de teatro Dela falando Gênero neutro Então Deus faz Deus sabe o que faz A gente precisa falar Lúcia de novo Diga Bruno Ele tirou o microfone Do mundo Eu sempre acho Que ele vai falar Alguma coisa Fala Sobre A conversa dela Com o Santo E a mudança Essa nova fase Dessa vida De santidade E pode ser Que eu vá falar Uma Mas me lembrou A noite escura dos sentidos Que diz São João da Cruz Talvez Os planos da França Já estavam tudo resolvidos Mas entre os planos De salvação dela Ela precisava Desse momento Onde Deus Tira dela Até aquele momento Pra que ela passasse Por mais uma nova conversão Carregula Grande Fala muito disso Das três conversões Então desse momento Onde Pro final da vida dela Pra aceitar a morte E se encontrar com Deus Não sei Mas Lembra muito isso Então Pensando De vários dos santos Que a gente vê Sempre existe Esse momento Onde Pra santidade Mais pro final da vida É importante Perceba que Tudo aquilo que construiu Tudo aquilo que é Tudo aquilo que Suas graças Que Não significam nada Dentro Da visão beatífica No paraíso E que abrace Com mais certeza A morte Então eu não sei Pode ser que Mas eu lembrei disso Não, não O Bruno falou Faz muito sentido E é interessante Que Você estava falando E eu estava pensando Em como deturpa O santo O Bruno vem Com um argumento Místico E espiritual E eu falei Olha aqui Gente Por que os comissores Não fazem isso Porque eu não sei vocês Mas assim Eu quando A primeira vez Que eu ouvi falar De Santa Joanadar Na escola E a visão Que eu tive De Santa Joanadar Que foi A feminista Máster Assim De todas Entendeu E é muito Infelizmente A imagem De Santa Joanadar Que é muito Deturfada Eu lembro A Guerra Que pelo menos Eu tive Em uma aula Não foi assim Estudei A Guerra dos Cem Anos O professor citou Em uma aula De história A Guerra dos Cem Anos E durante Toda a aula Ele falou De Joanna Dark Que estava Contra o patriarcado E se vestia de homem E foi queimada Pela igreja Ela era uma bruxa E a igreja Nessa inquisição Terrível Acabou com a vida dela E ela era uma revolucionária Foi basicamente isso Que eu aprendi Santa Joanna Dark Tanto que Depois do meu segundo Olha os contatos Que eu tive Com a santa Joanna Dark Até chegar Foi um anime Que o Bruno Me passou De lute E eu odiei o anime Não gostei do anime Eu fiz Eu tinha ela Falei Não, vai ser legal Uma santa Com roupa de cavaleiro Pelo menos vai ser bonito Mas sabe quando Não Não, isso está muito estranho Isso aqui Não é a santa É o nome da santa É Imagina Os japoneses Que não tem também Deve ter Talvez a mesma Base de conhecimento Que eu E eu falei Não, peraí Eu vou atrás Um pouco da história dela Vou ler um pouquinho Para entender E é muito bonito Você vê Tudo aquilo que a gente Está falando É uma vida de santidade É uma vida de Virgindade Ninguém fala isso Ninguém fala isso Ninguém fala isso De pureza De dar tudo para Deus Então de entregar tudo Para Deus De sacrifício Enfim E é hoje A gente só vê o feminismo É até bonito Por quê? Porque Deus usa Dessas coisas Sei lá Deus usou Dessa história Que o professor falou Do feminismo Desse anime De todas essas coisas Para me fazer Querer conhecer um pouco mais Da vida dessas Que acaba sendo Um grande exemplo Para todas nós Por quê? Porque ela entregou Sua vida a Deus Ela entregou tudo a Deus Quantas de nós Não temos coragem Eu falo por mim Muitas vezes Entregar A minha vontade Simples Pequenas coisas Para Deus E aí está o exemplo De uma santa De uma menina Quando começou Que entregou tudo para Deus Acaba Deus usa Essas coisas ruins Que acontecem na história Na verdade Deturpação da história Real Para nos aproximar dele De certa forma Ninguém nunca fala Que ela é donzela É um título É só como ela se chamava Ela nem lembrava Mais o sobrenome dela Mas isso que você falou Bruno Essa é a minha visão Também Santo Joana d'Arc Porque A palavra-chave De tudo que eu falei Até agora Para ela Foi a certeza A certeza Que ela tinha na vida E grande parte Da fé É construída Se você não acredita É só você ler a Bíblia Pelo amor de Deus Todo mundo Que andava Com Jesus Cristo Teve dúvida Eles tiveram De passar Pela dúvida Para confirmar A sua fé Então Santo Joana d'Arc Não teve nenhuma dúvida Da sua fé Durante toda a sua vida Então aí Eu acredito De novo Se Deus achar Que eu estou falando demais Dos planos dele Cai um raio na minha cabeça Mas eu acho Que isso fazia parte Do plano de conversão E aí sim Pessoal de Santa Joana d'Arc Porque aí É quando ela Tem de reafirmar A fé dela Contra a igreja E aqui eu estou falando Literalmente Porque o clero Da igreja Ele é A igreja Eles são Os representantes Da igreja Corruptos Ou não Se o que ele fala Não representa A igreja Você passa por cima Você obedece A igreja Mas você não tem como Não dizer Que o padre O bispo Ou o papa Que você não gosta Não é a igreja Como tanta e tanta A gente fala por aí Não sei se eu posso Ficar falando mal De rádio e trade aqui Mas como tanta gente Não gosta do papa francisco Então o papa francisco Não faz parte da igreja Faz parte Sou Eu É fulano Não é o papa francisco Não é o bispo fulano Não é o padre ciclano Não é assim Eles são a igreja Então Santa Joana d'Arc Quando encontra O bispo Que vai Acusar ela De herege Amando Dos franceses O Pierre Calchon Que vai Que claramente Foi pago Pelos ingleses Existe Documentos E toda A ligação dele Com os ingleses Ele era francês Mas ele Era pago Ele era sustentado Ele era tudo isso Pelos ingleses Então era tapiscar Tem 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 um Como é que era Não era uma Uma promissória Uma promissória De uma casa Que ele ia ganhar Quando ele Quando ele prendesse A bruxa de Orleans Negócio assim Mas nem Nem na Lava Jato Tinha uns documentos Assim Sabe E tem preservado E não dá Esse cara Era a igreja E era fazer o que? E ele era a igreja Para o bem e para o mal É o corpo de Cristo Entendeu? Então o Santa Joana Dark Teve de passar Um E eu dedico quase metade Do podcast Um pouco menos Da metade Ao julgamento De Joana Dark Do que eu dedico Às lutas Sabe? Às lutas E o julgamento De Santa Joana Dark Ocupam quase o mesmo espaço No podcast Porque eu acho Uma coisa tão incrível Quanto as lutas Que ela tenha Derrotado Tanto os ingleses Com tanta Tanta dificuldade Eu acho Tão incrível Quanto O fato Dela ter E aqui é outro Argumento histórico Que eu vou dar Para vocês Que vocês Se vocês lerem Um pouco mais De gente Que é contra A santidade De Santa Joana Dark Eu sempre digo isso Porque você não é obrigado Ali Você não tem Programa de história Mas se um dia Vocês quiserem Não recusem Os caras Que são hereges Que são ateus Que são isso e aquilo Se os caras São bons historiadores Eu sempre digo isso No meu curso Da Revolução Francesa Eu recomendei Um livro Do Peter Kropotkin Que ele é O maior historiador Comunista Da época Da União Soviética O cara tem um livro Chamado A Conquista do Pão Esse livro Um baita De um livro Comunista Mas o cara Era um baita De um historiador O livro dele Sobre a Revolução Francesa É incrível Então Se você Tem a capacidade De separar o churro Do trigo Você vai ler Se não Lê só o que concorda Contigo Que não é o seu trabalho Beleza É o meu Então eu tenho Que ler idiota Se não Então não lê Mas se você É Mas se você Lê só o que Você Que concorda Com você Você corre um risco Muito grande De ficar preso Numa bolha E ter a verdade Que é o que a gente Procura Que é o Cristo E sim ter uma Realidade Então assim Mesmo pra quem Não vive disso Mesmo pra quem Não é isso Se a nossa busca É a verdade Eu fui atrás Daquele conhecimento Eu tenho que Eu tenho que realmente Fundo nisso Não só ouvir Quem é Meu amiguinho Que concorda comigo Não vira panelinha Eu não gosto De falar de história Tendo só fonte Que concorda comigo Ou só fonte Que eu já sabia Que era boa A motivo pelo qual Eu apanhei Pra aprender O mínimo de francês Por quê? Porque eu fui ler Fonte primária Eu fui ler os registros Quando eu fui fazer o curso Da Revolução Francesa Eu fui ler os registros Da corte real Quando ela foi julgada Antônio E eu fui lá Ler as frases do cara Por quê? Porque Ah, é fonte revolucionária É fonte que ama a Danton Danton Ele é o maior herói De Lenin E de Marx Ele acha que é o maior revolucionário Maior que o Bespier Mas eu tenho que ler esse negócio Porque se Eu tenho a capacidade E a bagagem De saber separar O que é bom O que é ruim Quando eu vou ler O Joanna Dark E eu vou ler As fontes inglesas Sobre Joana E as fontes inglesas Tem uma fonte Que eu nunca me esqueço Ele dizia Joana subiu num cavalo Num pulo só Ela pegou uma espada Que era um torso e meio Do tamanho dela Ela andou E com apenas um movimento Cortou uma perna Que era mais grossa Do que as duas pernas dela somadas Isso não tem como ser humano Eu concordo Eu concordo Eu faço academia Eu sou um cara que pega peso Eu sei que as coisas são pesadas Eu sei Então realmente Não tinha como ela pegar Uma espada desse tamanho E pegar e girar E as fontes francesas Concordam com o que Então isso aconteceu Ela cortou uma perna De um cara assim Aí você tem que pensar Bom Como então Como é que a gente vai fugir Da acusação dela Ser bruxa Se a mulher Tinha uma espada De 30 quilos E cortou uma perna Desse tamanho Numa espadada só Aí você tem que ler Pessoas Você tem que sair um pouco Da área da história Que vão dizer Se você pega Uma espada Que tem 30 quilos E dá na mão De uma criança E bota ela Pra correr Num cavalo Não precisa nem Botar na mão De ninguém Amarra no cavalo O cavalo Correndo Ele vai cortar O que for Porque a espada É pesada Então não era Mérito dela Isso é física Mas aí de novo Você precisa Separar as coisas Você precisa ler muito E separar o jogo Do tribo E Joana Dark Quando ela começou A ser julgada Ela teve de Ela foi colocada Contra a igreja Era ela Contra a igreja E aqui O que eu estava falando Era o outro argumento Que sempre tem Historicamente Contra Joana Dark É que ela era louca Isso é óbvio Isso é o mais conhecido Eu acho Desses Que ela era esquizofrênica Porque ela ouvia vozes Ela era uma mulher Esquizofrênica Esquizofrênico Ouve vozes Logo Joana Dark Não dá pra ter mérito Nas coisas que ela fez Porque a raiz De tudo que ela fez É a loucura E não a santidade E é por isso Que eu acho Tão importante Por isso que eu fiz questão De dividir O podcast Entre Um episódio Pra ganhar os 100 anos Metade Um episódio e meio Batalha Um episódio e meio Julgamento Porque o julgamento Dessa mulher Você não vai encontrar Uma pessoa mais lúcida Que ela Se você caçar O Brasil inteiro O Brasil é até bondade Se tem pessoa lúcida No Brasil Já é difícil encontrar De qualquer maneira Mas As respostas Que ela dá São todas afiadas São todas perfeitas A memória dela É perfeita O argumento dela É perfeito Ela nunca vacila No que ela diz Então Quando ela entra Em julgamento O julgamento É colocado assim Eu posso estar Um pouco vago Nos números Mas é mais ou menos assim Joana Dark De um lado E ela não tem advogado Não deram a ela Um advogado Na época O normal era ter Tinha um juiz Que era inglês Tinha o bispo Pierre Cachon Que era francês Mas era Parte dos ingleses Tinha alguns advogados Com Pierre Cachon E tinha uma base Teológica Com Pierre Cachon Que eram Mais de 100 Membros Da Universidade De Paris E eles Formulavam Os argumentos Um dia antes Levavam No julgamento E Os mais Os mais eloquentes Deles Levavam As perguntas Até Joana Quando não era O próprio Bispo Pierre Cachon Centa e tantas Cabeças Formadas E vividas Em teologia Estavam Formulando Perguntas Para pegar Joana Dark No pulo E essa Menina De 18 anos Esquizofrênica Não errou Nenhuma das perguntas Então é difícil Você argumentar Que uma mulher Dessa é louca Tá E você deve Conhecer também A pergunta Mais clássica A mais famosa Do julgamento Dela Que foi Quando Pierre Cachon Perguntou Para ela Se ela Estava Em estado De graça Essa pergunta É uma pergunta Capriciosa Porque Se você Está Ou não Está De qualquer maneira Você não tem como Saber Se você disser Que está Você está Cometendo Merezia Se você disser Que não está Você está Cometendo Merezia Dizendo que você É pecador Então não tem como Sair dessa pergunta A resposta De Santa Joana Dark Foi De novo A gente não sabe A resposta Ela disse Se eu Estiver Que Deus Me mantém Em estado De graça Se eu Não estiver Que Deus Me coloque Lá De qualquer Uma das maneiras Não me cabe Dizer Isso é Resposta Que uma pessoa Louca Vai pensar Em um segundo E não De novo A menos que As vozes Que ela tinha Na cabeça Eram vozes De teólogos Melhores Que os outros 100 Que estavam Formulando As perguntas Ela passou Todo o julgamento Sendo colocada Pergunta Sendo torturada Não torturada No sentido físico Mas colocaram Ela amarrada Com as mãos Amarradas Dentro De uma prisão Com três homens Que tiravam A roupa dela As roupas Que tinham dado Para ela Tiravam a roupa dela Nenhum deles Tentou Estou para ela Até onde se sabe Um outro Um outro Um outro Cara que estava Nesse Nesse conjunto Teológico De Pierre Cauchon Tentou Mas ele foi expulso Pelos guardas Etc Mas ela Foi mantida ali Sendo que A lei dizia Que ela era Uma virgem Então ela tinha Que ser mantida Num Num convento Preso Só com freiras Mas deixaram Ela numa prisão Comum Só com guardas Homens Não davam comida Para ela Estudavam uma vez Por dia Comida e água O cara visitava Ela três vezes Por dia Para ameaçar A família dela Isso e aquilo Eventualmente Pierre Cauchon Disse que Se ela Se ela Admitisse Que vestir Roupa de homem Era uma escolha Dela Eu posso estar Enganado Sobre o argumento Mas ela Se você admitir Uma falta Sua A gente Tira todas As outras E você se livra Desse julgamento Santa Jona Dark Então Disse Tudo bem Eu vou admitir Que eu visto Roupas de homem E Todos os outros Vocês vão tirar Pierre Cauchon Disse sim Então Ela colocou Em escrito Alguém colocou Por ela Porque quase certeza Que ela passou A vida inteira dela Só sabendo escrever O próprio nome E ela assinou Depois Algumas horas Depois Umas 15 horas Depois Vamos dizer assim Quase derrubei Umas 15 horas Depois Ela se arrependeu Do que ela colocou Mas já estava escrito Então Essa confissão De Santa Jona Dark Num momento De fraqueza dela Foi o que Pierre Cauchon Levou Para O tribunal Dizendo Ela confessou Aqui está E Levaram ela Para a fogueira O dia que Santa Jona Dark Foi levada A fogueira Sempre tem aquelas Artes Que tem uma Uma cruz Bem grande Aquela cruz Foi feita Pelo confessor De Santa Jona Dark E em alguns Dos povos locais Porque Santa Jona Dark Já tinha Uma Uma fama De Santa Então As pessoas Já estavam Fazendo esse tipo De coisa Aquela coisa Que eu citei Do rosário Em que a mulher Dá um rosário Para ela abençoar Foi pouco Antes dela ser presa Então a gente está Falando de o que Uns 4, 5 meses Antes disso acontecer Já existia um culto A Santa Jona Dark E ela rejeitava Esse culto Em todas As suas formas Ela nunca aceitou Que alguém pedisse Uma bênção dela Nunca aceitou Que alguém falasse Ó Abençoa meu filho Reza por mim Ela nunca gostou Dessas coisas Ela dizia que Todos os Os méritos São de Deus E dos soldados Nenhum é dela Ela fez muito pouco Só o que ela fez Foi dizer A palavra de Deus Para as pessoas Então quando Santa Jona Dark É levada A fogueira Ela é queimada Viva Depois de morta Tiram o corpo De Santa Jona Dark Mostram para o público E colocam ela De novo Na fogueira Um Isso era uma coisa Recorrente na época Que um Para garantir Que não era uma bruxa E dois Para queimar o máximo Do corpo possível Para ser mais fácil O translado Das coisas Mas no caso De Santa Jona Dark Tinha um terceiro Que se aplicava pouco Mas era também Regra da época Que quando se tem Um santo Ou alguém Que as pessoas Vão criar um culto Em volta Eles queimam Várias vezes O corpo Para que o osso Fique quebradiço E eles pulverizem O corpo Então não existe Uma relíquia De Santa Jona Dark Porque eles já sabiam Que iria ter relíquia De Santa Jona Dark O povo não é bobo Deixar um osso Cair na mão Dos franceses Os franceses Tinham dominado Até o Japão Em nome de Santa Jona Dark Então os caras Queimaram o corpo dela Diversas vezes Para pulverizar Os ossos De Santa Jona Dark Após Esse fim Santa Jona Dark O O O O homem Que incinerou O carrasco Que incinerou Santa Jona Dark Ele nunca mais Foi o mesmo Estou citando aqui Mais como trivia Ele passou Todos os anos Da sua vida Se sentindo E ele não sabia O motivo Ele não sabia Dizer o motivo Mas ele chorava Todos os dias Da vida dele E ele não soube Dizer o motivo Para a esposa Ou para os filhos Ou para o confessor Ele desconfiava Ele desconfiava Que era pelas pessoas Que ele tinha matado Mas não Joana em particular Então ele se aposentou Do sua profissão De carrasco E nunca mais Ele matou ninguém Joana Dark Foi a última vítima Desse carrasco Em especial Trinta anos depois O O julgamento De Santa Jona Dark É reaberto Pela igreja Teve uma pressão Política Teve uma petição Já tinha um movimento De culto A Santa Jona Dark Ele é reaberto Eu vou até ver aqui Rapidinho A data certa Ela morreu em 1431 Em 1456 Então 25 anos depois O caso é reaberto A igreja percebe Tudo o que já tinham percebido Na época Que ele Que Todos os negócios Que podia ter dado errado Que fosse mais vagabundagem Naquele julgamento Tinham sido feitos Tudo 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 Cancelam o julgamento Julgam a vida de Joana Vem que ela viveu Uma vida virtuosa Uma vida de Deus Declaram Joana Dark Como venerável E eventualmente Como uma mártir E uma santa Então a partir de 1456 25 anos depois Da morte De Santa Joana Dark Que é Incrivelmente Três anos depois Do fim da Guerra dos Cem Anos Então a Guerra dos Cem Anos Acabou sem Santa Joana Dark E logo depois da Guerra dos Cem Anos O nome dela é limpo E ela é declarada Ela não foi declarada santa Logo depois disso Ela foi declarada uma mártir E ela foi declarada Muito depois Uma santa Da igreja É um processo rápido De santidade Porque tem santos aí Que levaram 100, 200 anos Mas aí está explicado também Já tinha acabado a guerra Então a Já estava Não Aí só Vou explicar Isso foi Foi declarada mártir Mas O processo político Da igreja Era diferente Ela foi declarada beata Em 1909 E santa Em 1920 Então Ela demorou pra caramba Muito tempo depois Sim, muito tempo É que acho que Deve ter mudado o processo A gente declarou Que todo Que todo Que corria mártir Era Sim Foi declarado mártir Ela já Já era entendida Mas Mas no caso De Santa Joana Dark Tem um negócio Tem um elemento político Tem um elemento político Dentro da igreja De Primeiro Admitir que a igreja Fez merda Em nome de Pierre Cachon Que eles admitiram Mas depois Tinha toda uma briga De identidade nacional Com a igreja na Inglaterra Mesmo a igreja católica Na Inglaterra Mas Depois Em 1920 O que é a igreja católica Na Inglaterra Até hoje é pouco Mas Já tinha uma briga política Então A vitória A vitória francesa Sobre Santa Joana Dark Na declaração dela santa Se dá no século XX Já Então ela Passou os séculos O que? Cinco séculos Nesse limbo Jurídico Da igreja Tipo mártir E Mártir sem santo Sem santo É É Mártir venerado Mas veja bem É Santa informal Mas é que não dá Não é tipo Mártir venerado Mas não dá Aguenta mais um pouquinho Que a gente Calma aí Calma aí Que ele está Dá trabalho E teve muita gente Na época Yolanda de Aragão Era grande Madrinha Digamos Santa Joana Dark E ela fez Tudo o possível Para manter O legado De Santa Joana Dark No sentido de Ela era quem patrocinou Todos os movimentos Que tinham Tanto da Guerra dos Cem Anos Como depois de Joana Dark Ela pagava Pelas armas Ela patrocinou Com a influência dela Deixa essa mulher Lutar lá E depois da morte De Joana Dark Yolanda de Aragão Escreveu o máximo possível Tantos relatos dela Tantos relatos de pessoa Que encontraram Então Já no século XX Os documentos De Joana de Aragão São parte Essencial E o bom nome De Joana de Aragão São parte Essencial Para poder Canonizar Joana Dark Porque como eu falei Ela é muito bem Documentada E a gente pode parecer Bem documentada Então os documentos São bons Sim São vários documentos De ótima qualidade Dizendo um monte De abobrinha Para todos os lados Então são vários Documentos muito bons Muito bem preservados Dizendo um monte De coisa Então deu muito trabalho E graças a toda Essa campanha Das pessoas que conheceram Joana Dark Pessoalmente Que acreditaram Joana Dark Foi que no século XX Eles conseguiram Agilizar Agilizar no século XX A canonização De Santa Joana Dark Porque deu muito trabalho Politicamente Falando dentro da igreja Canonizar Santa Joana Canonizada pelo Papamento XV Sim E aí depois Da revolução E também tinha Que ela ficou muito ligada Com a revolução francesa Ela era uma figura Que na revolução francesa Ela foi tida Como a heroína Padroeira Da França E aí obviamente A igreja não era muito fã Da revolução francesa Então também tinha Mais esse negócio Que Santa Joana Não podia ter se importado Coitada Estava lá Já no céu Curtindo a vida dela E o povo ainda Ligando o nome dela A todas essas questões Políticas Então deu muito trabalho Ao longo do tempo Limpar Digamos assim Politicamente O nome de Santa Joana d'Arc Eu comparei uma vez O Santa Joana d'Arc Gente Pelo amor de Deus A minha comparação É só Ilustrativa Santa Joana d'Arc Eu não sei se algum de vocês São todos aqui De São Paulo Ou são mais aqui Mas eu tenho Boa parte da minha família É no Ceará E tem uma devoção Muito grande Ao Padre Cícero E o problema Do Padre Cícero É justamente O envolvimento Político dele Então Por muito tempo E isso é uma coisa Que é conhecida Na arquidiocese De lá Em documento De novo Não estou falando Não sou Brother do arcebispo Ele não me disse Eu li Que foi proibida Qualquer tentativa De montar Uma canonização De Padre Cícero Junto ao Vaticano A partir De Fortaleza Do Ceará Por causa Das suas participações Na política local Então Só nos últimos Sete anos Que esse documento Meio que caiu Em O novo arcebispo Diz que não vale mais E aí está Começando a se montar Uma causa De beatificação Para Padre Cícero Que já tem Um culto local Gigantesco Em todo o estado Do Ceará Então De novo A comparação É ilustrativa Mas é mais ou menos A mesma coisa Existia muitos Problemas políticos Ligados ao nome De uma pessoa Que não podia Se importar menos Quantos séculos Depois Mas aí Para limpar Deu muito trabalho Então demorou Cinco séculos Para a gente poder Chamar Joana de Santa Que jornada Dessa donzela Você ia falar Bruno? Não Eu ia falar Que é muito Do que A gente escuta Sobre Isabel Católica Também Esse processo Todo De disputa Política De que Ninguém consegue Canonizar Ela Por causa disso É mais ou menos A mesma coisa Na verdade Tem um monte De santos A própria Eu ia falar Eu ia falar Da França Que a França Só tem um rei Santo Mas quantos reis Não foram Perto da santidade Na França Isso tudo é político Mas eu presidei Muito longe O caso do arcebispo Futonchin Do venerável Futonchin É isso até agora Sim Eles estavam Para continuar O processo E mandaram Voltar o corpo Dele Para a diocese Que não quer Continuar o negócio Então isso tudo é político Porque ele tinha Uma opinião política Enquanto vivo Não vai acabar Infelizmente Enquanto a igreja For a instituição Mais longeva Do planeta Ela vai ter Uma faceta política Não tem jeito Faz parte Mas é isso então Podemos então Seguir para a conclusão Até agora Duas horas De podcast Eu só queria Fazer uma perguntinha Para o Edson Rapidinho É Se tem algum filme bom Não então Eu vou falar isso Na conclusão Então beleza O homem quer encerrar Pelo amor de Deus Todo mundo quer jantar Fernanda Que eu gosto muito Não beleza A gente entra na conclusão Inclusive porque Teve uma pergunta Sobre Bom então Entrando aqui Agora Na conclusão Desse episódio Muito bem Então concluindo Mais um episódio Do Bacon Podcast E O que a gente falou Não foi ficção Uma história real Uma longa aventura E que Teve um grande Uma coisa Que a gente Falou bastante É que A forma que Essa santa Refletiu também Na história Não só Sobre o catolicismo Mas na história Num país E como ela Influencia até Os dias de hoje E o verdadeiro santo Ele faz isso Ele transforma O lugar Onde ele mora Ele transforma O mundo mesmo E durante a gravação Aqui levantaram Uma pergunta Do Carlos Augusto Que não sei O que aconteceu Se ele foi editar Se ele apagou Mas é justamente Sobre um filme Se existe alguma Indicação de filme Fernanda Você ia falar Acho que sobre isso Não é? É Eu ia perguntar Se tem algum filme bom Realmente fiel A santa Joana Dark Porque não é Não conheço Tão bem a história Tem o filme Esse de Joana Dark Que eu gosto muito Ganhou o Oscar É um que é Em preto e branco Bem famoso Apesar de ser cookie E que é um filme Muito legal Ah, eu não sei Eu assisti Eu assisti na Lua Então deve ser Acho que você assistiu A Paixão de Joana Dark Do Ross Porque é assim Só pra responder A sua pergunta Eu não vou saber Responder a sua pergunta Eu sou Eu sou velho Desde que eu sou moleque Lembra quando ainda Tinha DVD E você tinha que levantar Botar o DVD E aí seu pai Fazia isso E aí quando chegava No menu Ele já tava dormindo Com o controle na mão Eu sempre fui assim Cara, com o filme Eu sempre fui Então eu infelizmente Só vi três filmes Sobre Joana Dark Que são os três Mais antigos A Paixão de Joana Dark Que eu acho Que é do David Ross Tem o Joana Dark Do Bergman Que eu acho Que esse também É preto e branco O Bergman não é Sei que é aquele Que sempre tem Aquelas fotos bonitas De Joana Dark Aquela roupinha É aquela do Bergman É um filme enorme São as três horas O filme Mas o filme é muito bom E tem o julgamento De Joana Dark Eu acho que esse Dos três É o mais antigo Acho que é de 28 Ou 25 É muito antigo Mas o filme é muito bom Ele só foca No julgamento De Joana Dark Então os três filmes São recomendados São ok Esses três são bons São bons Mas eles são bem antigos Então se você For igual eu Você dormir Você vai ver o filme Em uma semana Vai fazer uma semana Vendo o filme São grandes e são antigos Mas os filmes são bons Quando eu assisti Eu assisti em partes E eu gostei bastante Eu não sei qual Eu acho que foi o processo Mas eu não sei Qual deles foi Que é preto e branco Então E ela tinha o cabelo curtinho O da Lumine Eu sei que o da Lumine Tem o A paixão de Joana Dark Na Lumine Não sei se trocou Os filmes Mas eu sei que atualmente Tem a paixão de Joana Dark Eu acho que tem Ela lá Mas eu não tenho certeza O diretor Foi que ganhou o Oscar Que a atriz É alguma coisa Bergman Bergman não é o diretor Oh meu Deus do céu Que tristeza Esse lugar Não Eu acho que eu lembrei O mais antigo É o O paixão de Joana Dark É esse de 28 Esse é o mais antigo O mais novo Dos três É o que eu falei Que é o julgamento De Joana Dark Que é de 62 Ah já descobri aqui O que eu acho que é O paixão de Joana Dark Que tem a fotinha aqui Acabei de olhar no Google E aí tem Joana Dark Do Bergman Que é 48 Esse já é colorido E é bem bom Esse é Esse de 48 É do Victor Fleming Isso É que o nome da atriz É Ah Ingrid Bergman Ah então tá bom Então eu sou louco Isso Tá certo Tá certo Mas é isso mesmo Mas esse Se você for ver um deles Eu não falei Isso é um filme muito grande Muito antigo Se você for ver um deles Veja o do Fleming Esse que a gente tá falando agora Porque foca mais Na vida dela E foca nos motivos Pelo qual ela é santa Eu não sei Se Fleming é católico Mas ele claramente Fez o filme Do ponto de vista Da santidade De Joana Dark O mais antigo Só Deus sabe O que o cara tinha na cabeça Porque aquele filme antigo É tudo doido pra mim E o julgamento De Joana Dark É só depois Que ela é presa Então ele foca muito No julgamento De Joana Dark Nas palavras dela E como ela se portou Também é maravilhoso Dos três é o meu favorito Mas Se você for ver um filme Veja esse de 48 Que é mais com ela santa Também mais recente Não porque o outro é de 62 Ah 69 O de julgamento Mas é só do julgamento Então vai ver Nem conta Só metade Mas é novinho O mais novo é de 48 É O mais novinho O mais novinho É de 62 Super recente Mas tem uns mais recentes Mas eu não vou te dizer Tem um com uma mulher Que tem um cabelinho curtinho Com uma mulher gigantesca Que ele é de 99 Que também Bárbara que todos dizem Que é legal Mas eu não sei dizer E tem um francês Mais recentemente Que é uma menininha Uma menina de uns 12 anos Que faz E eu vi dizerem Que é legal Mas quem disse Era tipo blog E etc Não sei dizer Se tem alguma palhaçada Mas é uma criancinha Mas é tipo de 2012 Esse filme 2019 Acabei de ver aqui 2019 Com aquela menininha Assim Então tem Filme recente tem Mas eu só vi Os de velho É Isso aí Bom então Acredito que seja isso Edson Muito obrigado Você pegou na nossa mão E nos conduziu Por essa jornada Muito obrigado mesmo Tá bom Agradeço E E vamos pensar Já em outros temas Pra trazer você de volta Pro Bacon Podcast Seja sempre bem-vindo Viu Muito obrigado Eu falei lá no primeiro Se você me deixar falar Duas horas aqui Eu mal senti Se você não contou Não sei Porque fui embora Mas Eu falei O Bacon É o meu lugar favorito De gravar Puxando saco de ninguém Ninguém aqui me dá dinheiro Pra puxar o saco de vocês De todos os lugares Que eu participo Aqui é o que eu mais Realmente me sinto à vontade Então pode me chamar A gente pode pensar Em outros assuntos Pode continuar A história da Rússia Quer falar de Taiwan Pode me chamar aí Que qualquer dia Eu tô Eu tô à disposição De vocês E muito obrigado A quem ouviu De anime também Sim Sim Eu gosto Verdade Vocês estavam falando Desse anime de Jonah Dark Eu não sei qual é o anime De Jonah Dark Vocês estavam vendo Depois vocês me digam Mas eu sei que tem Eu vi um anime Sobre a Revolução Francesa Chama Rosa de Versailles O anime não é aquelas coisas Mas os japoneses Às vezes se esforçam De fazer uma coisa diferente Tem um anime Chama Rosa de Versailles Que é sobre a Revolução Francesa Maria Tonieta Às vezes com um barco Eu gosto bastante de anime também E anime porque é curto É diferente de filme Eu posso ver e parar Filme é foda Eu não posso ajudar Quando for filme Anime eu posso Então pode me chamar Anime não dorme né E obrigado a quem ouviu Porque duas horas Duas horas No tempo de hoje A menos que você esteja Pegando o busão pra casa É complicado tirar duas horas Pra ouvir de um assunto Que seja mesmo Um assunto fascinante como esse Então muito obrigado Quem ficou me ouvindo aí Muito obrigado a quem Acompanha O Bacon Podcast Que precisa Ajuda que é o podcast Mais divertido Do Brasil E muito obrigado a vocês Terem me chamado Qualquer coisa é só me chamar Vou botar no seu banheiro Qualquer coisa você me precisar Boa gente Fica feliz aí Honrado Tá bom As portas É do Bacon Sempre É uma alegria Banheiro sempre limpinho E também o pessoal O pessoal que nos acompanhou Na transmissão Ao vivo Avisando aí Pra quem tá nos acompanhando E também pra quem Vai ouvir esse podcast Depois Nós estamos aí Com essa experiência De transmitir as gravações Eu vou Vídeo aí Pelo menos aí Não sei Talvez um dia Dois dias Depois eu vou tirar E ele só vai voltar Quando Quando ele for ao ar Nos agregadores de podcast Enfim Vamos fazendo isso Vamos vendo A gente vai Vai se adaptando A gente vai testando E vai se adaptando Com as outras Com as outras coisas Com as outras formas De gravação E agora a gente tá se adaptando Com essa questão da live Da transmissão A gente não conseguiu Fazer isso pelo Instagram Instagram Muito complicado Muito difícil Sei lá Acho que Aqui a gente se sente Um pouquinho mais em casa Mas a gente vai se adaptando E é claro Você que está nos ouvindo Nesse agregador de podcast Se inscreve No agregador Deixa aí A sua avaliação Pro nosso podcast Que ajuda bastante Você que está nos vendo Nos ouvindo Nos tolerando E pelo YouTube Também deixe o seu like Se inscreve no canal Que ajuda bastante Todos os links Estão na descrição Seja Das redes sociais Do Baker Podcast Seja também aí Das redes sociais Do Edson Do História Magística Onde você pode encontrar ele Tá bom O canal também Do YouTube Os agregadores de podcast Enfim Né Acredito que seja isso Mais alguma coisa aí Gente Acho que é isso então Né É isso Agradeço você Que nos acompanhou Até esse momento Fique com Deus E que a força do Bacon Esteja